Boa noite, pessoal. Essa é mais uma roda de conversa da China. Eu sou o Carlos Corrêa. E o tema que a gente vai discutir aqui hoje, conversar, é sobre o romance dos três reinos. Então, sobre esse tema, a gente convidou o Rudy Paixão para conversar junto com a gente. A gente convida alguém que estuda um pouco mais o tema e tudo mais. Então, para essa roda de conversa. Essas rodas de conversa que a gente faz, um dos objetivos dela é fazer com que a gente se conheça. Existem vários pesquisadores aqui no Brasil. O pessoal está um pouquinho isolado ainda, mas a gente procura tentar integrar as pessoas, pelo menos a gente se conhecer. Um desses objetivos. Então, além disso, a gente tem um grupo de WhatsApp sobre as rodas de conversa da China que a gente organiza. Então, quem participar desse grupo pode ajudar a sugerir um novo tema, ajudar a organizar a roda, vamos dizer assim, entre outras coisas. A gente discute os temas atuais da China também. A gente discute outros temas. Sempre, sempre ou quase sempre, voltados para a filosofia chinesa. E esse é, vamos dizer assim, o tema mais específico da gente. Então, a gente procura ficar mais nesse tema. Mas a gente discute também as questões políticas, as econômicas e tudo mais. questões culturais também, questão da educação, da filosofia e da história da China. Então, a gente vai ficar aqui com o Rudi agora. Vai lá, Rudi. Olá, pessoal. Boa noite. Então, bem brevemente, eu me chamo Rudi Eric Paixão, eu faço mestrado em tradução na USP, pelo programa do Letra. e o meu projeto é a tradução de uma parte do Sangô Yeni, que é conhecido mais como Romance dos Três Reinos. E, por isso, eu fui convidado para falar um pouquinho sobre essa obra. Eu não sei muito bem se a dinâmica seria mais de apresentação da obra ou se seria mais de roda de conversa, mas vou fazer uma apresentação bem breve, então, em relação à obra. E aí, qualquer coisa, fique à vontade para cortar, para fazer perguntas, etc., porque tem uma obra que dá muito pano para a manga, tem muita coisa para ser falada sobre. Bom, o Romance dos Três Reinos, ele recebe esse nome principalmente pela tradução que ele recebeu em inglês, que é Romance of the Two Kingdoms, e aí a gente já tem um problema de tradução bastante grave, porque o Romance em português e o Romance em inglês são gêneros distintos, não é a mesma coisa. Em inglês, o que a gente chama de Romance seria Novel, que é uma obra maior, mais longa. E, até onde me parece, o nome em inglês veio da tradução para o francês, que foi a primeira tradução que foi tentada no século XIX, que aí sim é Romance, mas é uma tradução parcial. Então, eu já começo dizendo que eu não gosto muito desse nome, mas, infelizmente, não tem como fugir, porque é o nome pelo qual ficou conhecido, principalmente, pelo que eu já percebi, a maior parte da pessoa que conhece essa obra conheceu por causa de videogame. Essa é a verdade. Tem, atualmente, um jogo bastante popular que chama Two Kingdoms in Total War, que é o mais recente, em 2018, sem contar algumas séries bastante longas, como Dynasty Warriors, e uma que é justamente chamada Romance of the Two Kingdoms. Então, a maior parte do público, na verdade, vem de videogame, e, a partir daí, se interessa pela obra. Também, nesses últimos tempos, teve alguns filmes, algumas produções cinematográficas que saíram da China, porque, geralmente, essas coisas ficam mais limitadas. Mas, dentro desse círculo cultural chinês, que a gente pode considerar toda aquela região do leste e sudeste da Ásia, a obra é bastante importante, bastante influente ainda hoje. Tem muitas séries de TV, tem muitas apresentações, como se fossem aqueles skets de programas de auditório. Tem muita coisa relativa ao... A obra em si, né? Vários episódios, várias cenas da obra, que são bastante famosas, são quase folclóricas. E, para a população chinesa como um todo, elas são bastante conhecidas. A gente, né? Porque a gente vem de outro, digamos, outro ramo civilizatório, a gente só conhece por fora, conhece quando a gente tem contato, isso vai atrás, porque isso não é parte da nossa cultura. Bom, a obra em si, geralmente ela é chamada de romance histórico, né? Mas aqui eu tenho um outro ponto também a falar, porque eu discordo dessa acepção, eu considero que não é um romance histórico, é história romanceada. Tem uma diferença aqui, porque se a gente pensar romance histórico, isso iria mais próximo do que a gente tem, por exemplo, no Guerra e Paz, em que a história, ela está ali, a história, ela é um pano de fundo do que está acontecendo, só que as personagens, elas são majoritariamente fictícias. Ou seja, o foco não é história, né? Mas se passa na história, por isso que se diz romance histórico, nesse sentido. Só que o caso do romance dos Três Reinos é justamente o contrário, tá? A história é o palco, e as personagens históricas são as que estão ali no palco, e a maior parte do que acontece ali é histórico, né? Vem das fontes históricas e não é fictício, não é ficcional, não que não haja elementos fictícios, só que a grande maioria é histórico. Por isso que eu penso mais como, como eu disse, história romanceada, uma construção, né? Em formato de romance, em formato narrativo, cronológico, de uma obra histórica. A obra histórica que deu origem a ele, aliás, né? Muita coisa para falar. O romance foi composto primariamente ali em torno do século XIV, no final do século XIV, por ali. Não se tem muita certeza em relação a isso, tá? Talvez tenha sido no século XV. O primeiro prefácio datado do romance, se não me engano, é de 1494, e a primeira edição impressa, naquela impressão móvel, é do comecinho do século XVI, 1500 e pouquinho. Se eu não me engano, essa edição ainda existe, né? É uma edição conservada no Japão, se eu bem me lembro. Posso estar enganado nesse sentido, mas eu acho que é lá. Então, é uma... Essa obra, ela já tem mais de 500 anos, né? Considerando essa primeira versão dela, e é importante também falar que ela não é uma obra unitária que chegou para a gente, né? Como se fosse linearmente, né? Aquela que foi escrita é o que chegou igual. Não, não é. A obra, ela talvez tenha passado primeiro de forma manuscrita entre vários leitores, os leitores que colocavam prefácios. Não existe... Não é impossível que alguém tenha alterado algo, mudado alguma coisa, porque... Ah, esse caractere é ruim, vou mudar para esse, por aí vai. Nesse processo. E aí, a versão impressa, a primeira versão impressa da qual a gente pode falar, ok, aqui a gente tem uma coisa mais definitiva, é essa do século XVI. Mas a obra em si, e aí que a gente entra na questão de autoria também, que é uma questão bastante complexa, ela não é, digamos, uma obra autoral como a gente conhece, como a gente pensa a maior parte das obras de literatura de hoje em dia, porque ela, na verdade, é uma grande reorganização das fontes históricas em formato narrativo. Não só fontes históricas, também tem o acréscimo de bastante conteúdo que vem de narrativas populares, de coisas que foram surgindo nesses mil anos entre os fatos históricos e a composição da obra. Tanto que tem alguns autores que não chamam o autor, o Logan John, não chamam ele de autor, sim, de compilador, o que eu acho que faz bastante sentido também. Acho que o aspecto autoral, o aspecto criativo dele foi nesse sentido mais organizacional mesmo, não teve uma criação intelectual como a gente está acostumado a pensar. Então, ele bebeu muito de fontes históricas. Primeiramente, o Sangô-Zhi, que é chamado, que é traduzido como Crônicas dos Três Reinos. Antes de você continuar, posso falar uma coisinha? E até conversar aqui com o Carlos, com o Leandro e com quem mais quiser falar. Sobre essa coisa da autoria, é um treco que eu acho muito, muito interessante e que me faz pensar outras coisas. Uma das coisas do aspecto da autoria, como você falou, é diferente do que a gente conhece. O que eu estudei do chinês clássico, da filosofia clássica ali, do período dos estados combatentes, era justamente isso. O Analetos foi escrito a várias mãos, não foi escrito pelo Confúcio, foi escrito pelos discípulos e vários discípulos. O Mencio talvez tenha sido compilado também, escrito pelos discípulos, ou talvez escrito um pouco pelo Mencio, mas sempre tem alterações. O Juanza, que foi o que eu estudei, o Taldedin também tem boas indicações de que foi escrito a várias mãos. E aí, uma coisa que me faz achar curiosa toda a situação, desculpa a barulheira, se tiver, é muito impossível. Eu paro aqui e depois eu falo depois. Mas, enfim, a questão é que a gente vê, você falou, né? A gente vem de um outro ramo civilizatório. E aí eu tendo a falar que a gente é ocidentalizado nesse sentido. E sendo ocidentalizado, a gente tem uma perspectiva do que é propriedade. E aí a gente tem uma perspectiva de propriedade autoral. Então eu vou escrever, isso é minha propriedade, isso é minha criação intelectual. Mas para os chineses, a perspectiva de propriedade é diferente, né? A gente tem uma coisa de propriedade individual ou individualizada. E os chineses talvez tenham uma coisa de propriedade coletiva. Não sei, o que vocês acham? Sabe que uma vez sobre direitos autorais eu estava lendo, agora eu já não lembro, né? Porque às vezes a gente vai lendo tanta coisa, mas que o autor, ele escrevia bem isso aqui. Para muitos chineses, eles... O conhecimento, ele tem que ser universalizado e ele é de todos. Então eles não vinham, não via como um problema essa questão de você pegar uma invenção de alguém e copiar, simplesmente copiar. E não é que você está roubando, o autor falava assim, não tem essa sensação de roubo de propriedade intelectual, que é o que a gente tem aqui, né? Então eu achei bem interessante e vai nesse sentido aí, Júlio. Nisso, inclusive, depois, dentro da própria história da composição da obra, isso fica um pouco mais explícito até, porque tem essa primeira versão, né? Que veio das fontes históricas, porque a fonte histórica em si, o Sam Goldshire, ele é separado, primeiro, em cada um dos três estados, tá? Eu não gosto da palavra reino também, porque reino é governado por rei, né? E eram três estados independentes. Então, separado pelos estados, separado em biografias. Então, o que o autor fez foi organizar isso de uma forma cronológica, usando tanto dessa primeira fonte, também usou do Ho Han Shu, também teve o Zidri Tongjian, que são obras históricas de compilação. Montou isso, né? Também ele pegou algumas coisas de tradição oral, porque a tradição oral sobre o período dos seis reinos já era bastante forte, desde a dinastia Sui, mais ou menos. Já tem indícios de que existia uma tradição de contadores de história sobre o período, pessoas que eram especializadas em alguns episódios específicos. Isso, inclusive, acho bem interessante, porque, para quem já estudou algumas coisas, por exemplo, de literatura ocidental, isso é bastante parecido com o que aconteceu no caso dos clássicos gregos, né? Ilíada e Osséia, eles eram também narrados, havia pessoas especializadas na narrativa dessas obras, que era narrativa oral, a pessoa, ela decorava como se fosse uma música, ela sabia cantar, sabia recitar verso a verso, né? Então, no caso do romance dos três reinos, também aconteceu isso, as pessoas se especializavam em episódios dele, e nisso, muitos elementos de história popular, popularizada, e não tão na história, também começaram a ganhar aceitação entre o público, então, na hora da compilação, o autor acabou colocando algumas coisas ali. Então, quando a gente lê o livro, a gente percebe que tem algumas coisas que parecem que não encaixam, ao mesmo tempo que é uma obra muito historicizada, né? Você realmente percebe a questão do tempo, que aquilo lá está dentro do período histórico, de repente aparecem umas coisas de taoísmo, de magia, invocação do vento, fantasma, então tem umas coisas que parecem que não batem ali, sabe? Que, tipo, não orna com a história, mas o autor talvez tenha se visto como um tanto quanto constrangido a colocar aquilo, justamente pela aceitação que aquilo tinha no público. Então, está lá, são coisas que fazem parte, por mais que não sejam históricas, e às vezes alguns eventos desses são até mais conhecidos do que os fatos históricos em si, justamente pela popularização da obra desses episódios. Mas aí a gente tem, então, essa primeira versão, cujo nome, na verdade, é um pouco mais longo, é Sangô-ji, Tongsu-yen-yi, ou seja, é esse Sangô-ji, Crônicas dos Seis Reinos, Tongsu, aliás, Tongsu, Tongsu é contado ou narrado de modo popular, e Yan-yi, ainda que vocês se colocarem, sei lá, no Pleco, por exemplo, o cenário chinês mais usado nos celulares, vocês colocam lá Yan-yi, vai parecer romance histórico. Só que Yan-yi não é necessariamente romance histórico, porque nem toda obra com essa denominação é histórica. Mas esse Yan-yi é como se fosse uma explicação do sentido de algo, como se fosse, nesse sentido, traduzindo muito, livremente, seria algo como explicação do sentido, explicação de forma popular do sentido das Crônicas dos Seis Reinos. Então, é uma narrativa voltada ao público mesmo, ele queria que aquilo se tornasse, que aquilo fosse um público mais amplo, que não ficasse, digamos, naquele círculo dos eruditos, palaciantes, etc., que fosse realmente contada, a história fosse narrada. Pois bem, desse autor, ali, entre a dinastia Yuan, a dinastia Ming, a gente vai ter um salto agora chegando ali no comecinho da dinastia Qin, que vai ser quando a gente vai ter a sua versão final nas mãos de um coautor, eu diria. Ele, geralmente, quando a gente vai olhar a obra, vai olhar como aparece, aparece que o Luo Guanzhong é o autor, e essa outra pessoa, o Mao Zongan, ele, como se fosse o editor. Mas, o trabalho de edição que ele, e, na verdade, o pai dele também fez, o Mao Luan, o trabalho editorial dele foi tão grande em cima da obra que não tem como não considerar que eles são praticamente coautores. E nisso entra a questão da autoria, porque eles não são considerados como autores, são só editores, ainda que eles tenham alterado muito o conteúdo da obra, de remoção de coisas mesmo, remoção, acréscimo. Eu fiz, há um tempo atrás, um trabalhinho bem simples para a POS, que era uma comparação de duas partes, duas partes do primeiro capítulo, dessa obra primária, a obra lá do século XIV e dessa recensão, em que eu comparei duas apresentações da personagem, que é considerada como o vilão principal, que é o Salto Salto, e a personagem considerada como o herói, que é o Liu Pei. E ali, deu para perceber que houve uma alteração muito grande no conteúdo, de modo que a personagem, que o editor considerava como mais digna, ela, os traços negativos dele tenham sido apagados ou diminuídos, enquanto tudo que era positivo na personagem que se tornou o vilão foi excluído. Mas foi simplesmente tirado do texto, não foi nem alterado. É uma edição muito forte, e essa edição, que é ali do século XVII, que é a versão mais popular, a versão mais conhecida, a versão que eu estou traduzindo também, e a edição que se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar. Se vocês procurarem por essa versão, por essa primeira versão, vão ter muito mais trabalho de achar ela online, de achar ela para comprar, do que a versão mais popular. Então, o que houve ali? Puxando um pouco dessa questão de autoria mesmo, a gente teve essas edições, essas omissões, essas retiradas de coisas, essas alterações, e uma coisa que é muito interessante e muito legal para quem estuda a China Antiga hoje, é que essas obras antigas, elas eram muito comentadas, e os comentários não eram tipo notinha de pé de página ou coisinha do fim do livro, os autores praticamente quebravam o parágrafo para colocar as anotações deles. Então, quando a gente pega uma versão anotada dele, a gente tem talvez três, quatro vezes mais texto, considerando todos os comentários, do que só o texto em si, o texto original. Eu tenho aqui uma versão simples, isso aqui, que eu uso como base, sem comentários, isso aqui não tem comentário nenhum. chineses simplificados, bem tranquilo. E eu tenho essa outra aqui, que é em chinês tradicional, são dois volumes, esse aqui é um só, que é a versão que tem comentários. Então, essa aqui por si só, já tem bem mais páginas, e ainda tem o segundo volume, então é uma versão bastante bonita também. Então, essa é uma questão bastante interessante na parte da composição da obra. também tem na própria historiografia, escrita histórica do Sangotin, por exemplo, a gente tem a parte original escrita pelo autor, e depois a gente teve muitos acréscimos posteriores, geralmente por um ou dois editores principais, que conseguiram reunir posteriormente muitos outros materiais textuais que o autor na época não teve acesso, e a pessoa põe, só que ela não tem o que a gente teria aquele trabalho mais, digamos, filológico, de hino, o texto, entender o texto, de fazer crítica interna, crítica externa. A pessoa leu, ela coloca, ela não está se preocupando se aquilo é verídico ou não, ela acha geralmente interessante e põe. Então, tem muitas coisas que às vezes foram escritas por pessoas que talvez tinham algum interesse em verificar uma pessoa ou outra em falar algo ruim, e estão ali, e isso acabou entrando como se fosse histórico, de fato, quando a gente não tem muita, não tem como saber sobre essas coisas, principalmente quando são coisas muito pessoais, muito íntimas. Pois bem, vamos falar um pouquinho então sobre, falei na parte mais histórica, falar um pouquinho sobre o conteúdo da obra em si. Já que você falou também do herói e do vilão, era uma coisa que eu ia te perguntar, que eu já estava curiosa de pensar como que funciona a dualidade dentro dessa obra. porque o que a gente vê muito também de obras ocidentais e principalmente inspiradas pelo cristianismo e mais até pelo cristianismo do que pelo judaísmo é que tem uma dualidade muito grande. E essa dualidade faz ter um herói e um vilão, e um vilão que é super do mal e o herói que é super bonzinho, o bom e o mal bem separadinho. Só que dentro da filosofia chinesa a gente tem um aspecto yin yang. E aí você pode comentar um pouquinho mais? Você falou que o vilão, o primeiro vilão era um vilão mais humanizado e depois virou um vilão do capeta mesmo. Mas é um vilão mesmo ou é um antagonista que é um pouquinho diferente? Como que funciona isso? Como funciona essa dualidade? Bastante filosófico. Essa não é tanto minha área, embora eu precise me aprofundar mais porque tem muito desse tipo de conteúdo ali, especialmente alguns conceitos mais como GM, como I. Aparece bastante na obra são conceitos ruins de traduzir, a gente bem sabe. Pela minha percepção, funciona da seguinte forma, a gente teve essa primeira versão mesmo que era mais histórica, as personagens eram mais humanas, elas eram mais... era mais um antagonista mesmo, uma pessoa que tinha traços positivos, tinha traços negativos, e pelas suas ações na história, ele passou a ser considerado como uma pessoa errada. Isso história posterior, pela crítica histórica bem posterior. Porque no período em si, o Cao Cao foi a figura mais poderosa e por pouco não conseguiu, ali na batalha de Shubi, em 208, por pouco ele não conseguiu unificar o império inteiro. Quase falei China, porque China é um conceito mas complicado também. Ele unificou o império ali, quase conseguiu, ele foi derrotado. Essa derrota dele, de certa forma, marcou o início do processo de tripartição. A gente vai ter, então, três impérios, três dinastias diferentes, cada um aclamando para si o mandato celeste. E como ele chegou perto, mas não conseguiu, ele acabou assumindo, historicamente, o papel de um usurpador. se ele tivesse conseguido, se ele tivesse vencido e unificado, essa crítica histórica posterior não iria existir. A gente tem bastante isso na história chinesa, quando a gente lê mais historiografia, a pessoa que tenta um golpe e falha é sempre vilão. A pessoa que tenta um golpe e ganha é quase divinizada. Porque, de certa forma, toda mudança histórica é um golpe de Estado. Toda, perdão, histórica não, dinástica. Então, justamente, quem vence escreve a história e alguns imperadores, por exemplo, o imperador da ginástica de Atan, o Li Ximim, mudando um pouquinho de assunto, ele fez questão de averiguar o que os historiadores estavam escrevendo sobre ele. Ele era muito preocupado com esse legado que ele deixava. Inclusive, voltando para o próprio dos três reinos, isso também existia ali. As pessoas se preocupam, preocupavam com essa imagem que eles deixavam para a posteridade. Isso é bastante parecido também com o que a gente vê entre os heróis da Grécia Antiga, puxando um pouquinho para a história ocidental, porque tinha essa preocupação com o legado histórico, com a posteridade. Isso era bastante forte. Então, as pessoas, a questão, por exemplo, do suicídio pela vergonha era uma coisa muito forte. Quando a pessoa era humilhada, ela se via constrangida ao suicídio de modo a lavar sua honra. a não deixar essa imagem negativa. Nisso, a gente tem um caso histórico bastante famoso, que é o considerado o primeiro historiador chinês, o Zuma Qian, que ele optou por ser castrado e não executado para poder acabar a escrita da história que ele estava fazendo, que é o Xiji, que é o primeiro clássico de história chinesa. O que, na época, foi considerado como uma vergonha mesmo, porque a castração era uma forma extrema de humilhação para as pessoas da época. Voltando um pouco agora para a questão do herói e do vilão, dou muita volta nesse sentido. Depois, a gente vai ter, sim, nessa reedição da obra, a gente vai ter isso marcado de forma muito mais forte, inclusive, a visão contemporânea é muito nesse sentido. inclusive, dá para fazer um estudo inteiro só analisando as imagens nos jogos de videogame. Isso é muito legal, porque quando você pega os jogos mais antigos, são figuras criadas de pessoas como se fossem chinesas comuns, e conforme a gente vai chegando mais perto de hoje em dia, em que a obra está mais famosa, você vai vendo que a personagem considerada como vilão, ele já tem uma cara de vilão mesmo, enquanto os heróis, eles têm uma pose de herói, uma aparência mais heróica mesmo. Então, você busca com essas imagens passar uma imagem das pessoas através dessas ilustrações para que esse aspecto do vilão e do mocinho fiquem mais fortes. Mas eu diria que é um tanto diferente desse maniqueísmo que a gente vê na cultura cristã, entre mal absoluto e bem absoluto, porque as pessoas, apesar de tudo, no livro, havia alguns momentos em que você, em que hoje em dia a gente faria uma interpretação, por exemplo, de uma pessoa do herói fazendo algo que a gente considera como ruim, ainda que na época pudesse ser considerado como boa, e vice-versa, do vilão fazendo algo que a gente considera como bom, mas que na época fosse visto como algo ruim. Também tem essas questões do que cada período histórico considera, do que é bom para cada um, do que é ruim. Por exemplo, uma parte bastante legal é do caso do Liu Pei. Ele está sendo perseguido pelo Sao Sao, ali mais ou menos no ano 207, e ele tem que fugir, porque ele tem poucas tropas, e acaba se perdendo das duas esposas dele e do filho dele, criança de colo. Nisso, um dos generais dele, um dos mais famosos da época, o Zhao Yun, ele decide ir atrás dessas esposas, dessa criança, no meio dos exércitos do Sao Sao, ele vai sozinho, é uma história bastante legal, é bastante romanceada também, ele vai atrás dela no meio dos exércitos sozinho, encontra a criança com uma das esposas, a esposa já está ferida, a outra está morta, e essa esposa ferida, como modo de forçar ele e ir embora logo sem tentar salvar ela, ela se mata, então ela entrega a criança para ele, ela se mata, e ele foge com o bebê, quando ele chega com o bebê para o Liu Bei, e ele oferece de volta a criança, dizendo aqui, meu senhor, fui salvar seu filho, o Liu Bei pega o bebê e joga no chão, como forma de simbolizar que um general vale muito mais do que qualquer criança, isso para a gente é uma coisa absurda, a gente pensa como assim, ele jogou uma criança, jogou o filho no chão, mas naquele contexto, isso é um ato de você dar valor ao seu general, de modo que ele vai lutar por você com mais afim, isso é um exemplo bastante marcado, o que a gente considera como uma ação incorreta, mas dentro do contexto, do contexto da lealdade, do contexto da benevolência, etc., é considerado como uma ação positiva, a criança não morreu, ele depois foi imperador, mas é uma ação bastante complexa, mas nisso, do bem e do mal, nesse, eu preciso um dia fazer uma tradução comparada mesmo, porque tem muita coisa para ser vista ali, nessa edição da obra, em que tanta coisa foi alterada, e isso, isso é também uma, digamos, uma, uma, necessidade histórica, por assim dizer, porque eu considero que o autor ali no século, século XVII, o Maltzongan, ele se viu, de certo modo, constrangido a ir de acordo com aquilo que ele recebia, digamos, culturalmente, ele tinha, a história, a história histórica já tinha mil e quinhentos anos naquela época, praticamente, é do século II, III, e nesse período inteiro houve uma construção das personagens de, por exemplo, do Liu Bei, como a pessoa virtuosa, como a pessoa benevolente, como o sucessor, o sucessor de verdade da dinastia Ra, né, porque a questão, inclusive, a discussão sobre a sucessão legítima, é uma discussão que chegou ao século XX, ainda tem, talvez, tem a gente que escreveu um pouco sobre isso, porque essa questão de sucessão, além de tudo, ela pode, ela traz questões de datação, por exemplo, de qual o calendário você usa para falar da história chinesa antiga, né, então, tem também essas questões, e, nesse tempo, o Tsaussawa foi construído como vilão, né, então, ele foi criado num meio em que as personagens eram assim, então, quando ele estava lendo a obra, né, quando ele estava lendo ali o Três Reinos, ele talvez tenha considerado que algumas coisas não podiam estar daquele jeito, porque criavam uma imagem ambígua, né, como assim, o autor aqui está falando bem do Tsaussau e está falando mal do Liu Bei, isso é errado, então, eu volto mais a isso, então, o que ele faz é bastante isso, então, a gente tem hoje em dia, né, no imaginário popular, versões bem mais maniqueístas de bem e mal mesmo, nesse sentido, entre o Liu Bei e o Tsaussau, e aí a gente pode, eles são, na minha, na minha concepção, as duas principais personagens em que esse tipo de coisa vai acontecer, a gente tem figuras um pouco mais ambíguas, né, figuras que agem de formas que a gente consideraria talvez como ruins para alcançar os seus, os seus objetivos, por exemplo, o Zhuge Liang, que é uma das personagens mais famosas da história chinesa, ele é praticamente um símbolo de sabedoria, de inteligência, né, e ele, ele era, na verdade, uma pessoa, para não usar termos chulos, era uma pessoa bastante ruim em vários momentos, né, ele, ele, ele era meio, ele aprontava, assim, ele queria, queria, por exemplo, teve o caso com o, o conselheiro militar lá de, outro reino, né, o, que, que era o, o Zhou Yu, que também é, bastante famoso, e ele, ele meio que ficava provocando, ficava atiçando ao ponto da pessoa meio que ter um ataque cardíaco e morrer, mais ou menos, quase isso, assim, só que ele é visto como positivo, porque ele estava fazendo o que? Ele estava defendendo o reino que é considerado como legítimo contra um que é considerado como usurpador, então, de certo modo, os fins estão ali, né, justificando os meios, então, em vários momentos, você lê aquilo, e você fala, isso daqui não foi legal, isso daqui está meio, meio complicado, complicado, mas são figuras que são bastante precisas nesse sentido mesmo, por essas questões, e uma coisa que eu vi que deu uma certa discussão há alguns anos, dez anos, mais ou menos, saiu, além de 2012, 2013, uma série nova de TV, que é chamada só de Sangô, vocês encontram no YouTube como Two Kingdoms, e é uma série mais moderna, tem todo aquele visual mais atraente para quem é mais novo, e só que essa série, ela não foi muito bem aceita por algumas pessoas mais tradicionalistas, porque ela deixava personagens mais ambíguas, o Sao Sao não era o mal encarnado, né, da mesma forma que o Liu Bei não era aquela pessoa sempre benevolente, então, algumas pessoas não gostaram disso, então, você lê críticas online falando, como assim, eles estão mudando os personagens que eu conheço desde a infância, não é assim a história, né, e para quem gosta de assistir séries, também tem uma que é mais antiga, de 94, que busca seguir o livro mais à risca, uma série um pouco, um aspecto mais antigo mesmo, né, hoje em dia não é tão interessante para a maior parte das pessoas, mas ela é bastante legal, justamente porque ela, ela busca ser bastante fiel ao livro na medida do possível, inclusive muitos dos diálogos, eles são tirados diretamente do livro, então é até difícil de ler, porque é uma mistura de chinês antigo com o chinês vernacular do século 15, 14, então é uma obra difícil de ler, né, a obra mesmo, é difícil de assistir, enquanto essa mais contemporânea, ela traz alguns elementos de língua clássica, mas, de modo geral, ela é bastante próxima do chinês, do mandarim contemporâneo. mais alguma coisa, gente, acho que eu acabei me estendendo na questão. Só comentando aí, vocês falando do herói, do mocinho, do vilão, primeira vez que eu vi o filme do, sobre a, acho que até a tradução era a última ceia, era ali, antes do início da dinastia Han, era esse filme, não, acho que era um outro, na verdade, mas era sobre o Liu Pan e o Shang Yi, que o Shang Yi era o nobre, e o Liu Pan foi o, depois, o imperador. Só que, assim, para mim era ambíguo, eu não conseguia definir, depois tentando ler, ler mais coisas, me aprofundar na história, eu não consegui definir, assim, que o Shang Yi, por exemplo, era um malvado, não cheguei a conclusão nenhuma, só, na verdade, e tem algumas versões, se ele se matou ou não, enfim, vai nesse sentido aí, de, muitas vezes, eles não, não procuram definir essa questão de, de herói, de vilão, até mesmo o primeiro imperador, né, que talvez, dentre os confucionistas, ele foi mal visto, mas no Partido Comunista ele é visto como uma pessoa que teve muito mérito, né, e realmente, se tu for ver, talvez ele tenha sido um tirano na época, mas ele fez muita coisa que, que se agregou depois em toda a história chinesa, mas, enfim. eu não sei se você viu, tem uma pergunta do Douglas no chat, eu acho que você acabou respondendo mais ou menos, assim, sem querer, querendo, que o Douglas pergunta até que ponto a imagem de um herói e de um vilão pode ser uma construção, podem ser construções semióticas para o uso da legitimação de virtudes ditadas pelo governo de alguma dinastia. você falou um pouquinho sobre isso, sem querer, querendo, mas se você puder aprofundar um pouquinho. Tem, tem. Assim, eu diria nesse caso que não é exatamente a questão do herói e do vilão, é mais a questão de qual dinastia foi legítima e de qual dinastia a gente está recebendo o mandato, né. Então, isso aconteceu bastante, por exemplo, as dinastias do... teve um período de divisão bastante grande, ali entre o século IV até a unificação pela dinastia Sui, que foi em 500 e pouquinho, no final do século VI. E, nesse período, as dinastias do norte, elas se ligavam muito ao império que foi fundado pelo filho do Tsaussal, porque o Tsaussal, ele não foi imperador enquanto vivo, ele foi imperador póstumo. O filho dele, alguns meses depois que o pai morre, como uma forma de segurar o poder, uma forma de se legitimar naquela posição como líder daquele estado, ele tira, ele vai... O que é a palavra técnica agora? Ele depõe, depõe o último imperador Ha, que era o imperador Shen, e ele vai fundar uma dinastia nova, a dinastia Wei, que ficou conhecida como Tsawei, historicamente. E algumas dinastias, então, vão buscar a sua legitimidade a partir daí, a partir dos Wei, enquanto algumas outras dinastias, especialmente as dinastias que são mais, digamos, periféricas, ou um pouco mais fracas e tudo mais, elas vão buscar a sua legitimidade na dinastia Han, que foi fundada pelo Liu Bei, como se fosse uma continuação da dinastia Han, que foi deposta, então ele busca dizer, não, os Han continuam, eu sou o imperador Han agora, mas historicamente é conhecido como Shu, Shu Han, porque Shu era o nome histórico daquela região onde hoje em dia fica Sichuan, então geralmente os nomes são geográficos também, então nesse sentido a gente vai ter essa questão de, ok, quem foi legítimo, de onde vem a nossa legitimidade, então a gente, hoje em dia, a gente olha essas discussões, inclusive aquele filósofo neoconfusionista que é Juxi, se não me engano o nome dele, do Song, não lembro o nome dele agora com certeza, mas era o mais famoso ali da dinastia Song, ele vai perder bastante tempo escrevendo sobre isso, discutindo quem que era legítimo, e ele vai pelo lado, os legítimos eram o pessoal de Shu, Shu Han, e não o pessoal do Cao Cao, e isso é uma coisa que vai ter um impacto histórico bastante grande, algumas dinastias manchus, dinastia mongol, dinastia manchu, eles vão mais pelo Cao Cao, nesse sentido, porque eles são dinastias do norte, são dinastias consideradas como um tanto quanto barbarizadas, porque tinha muita presença de povos não chineses, pensando em chinês como cultura, quando a gente fala Han, é mais cultura do que um povo étnico, étnico racial, muito mais um conceito cultural, então eles foram com o tempo sinicizado, eles foram achinesados, eles gostaram a aceitar a cultura Han, como sua, mas por muito tempo eles tinham vários povos das estepes, povos que são proto-mongóis ou proto-turcos que dominaram aquela área do norte e tinham bastante contato com os povos chineses que eram sedentários, então a gente vai ter isso muito, muito forte nessa questão da legitimidade da dinastia sim, inclusive me parece que na China comunista a gente tem uma reavaliação da figura histórica do Cao Cao, inclusive também do primeiro imperador, enquanto na ilha de Taiwan a gente tem um apreço maior pela dinastia Xu, Xu Han, porque eles eram os periféricos, eles eram os, digamos, os menores nessa questão, nessa questão também do imperador, do primeiro imperador, se não fosse por ele a China não tinha se tornado um império unificado, foi ele que decidiu contra uma refeudalização entre várias aças, porque feudal também é um conceito complicado, ele se decidiu contra isso, contra ceder território semi-independente para os seus parentes, para os seus aliados, e ele estabeleceu um governo centralizado, um governo burocrático, um império burocrático chinês começa ali, ainda que depois o Liu Bang tenha precisado fazer um certo acordo com os generais dele para manter a lealdade deles, então ele precisou ceder um pouco de território, nos primeiros cem anos da dinastia Han, eles conseguiram retomar esses territórios inteiros, e a partir daí majoritariamente só pessoas da família real podiam ter títulos de nobreza, como por exemplo de rei ou príncipe, porque a tradução também não é muito correta, uau, esses títulos, ou então títulos de duque, então sim, essas questões foram bastante usadas para legitimar dinastias posteriores, em relação ao filme, pessoal falando aqui do Redcliffe, sim, esse filme é bastante famoso, ele foi, se não me engano, o best-seller quando ele saiu ali em 2008, 2009, para o ocidente eles lançaram uma versão reduzida em um filme só, a versão chinesa são dois filmes, cada filme tem duas horas e pouquinho, então é um pouco cansativo para quem não conhece a história, para quem não gosta, porque a batalha em si, inclusive o trecho que eu estou traduzindo para o mestrado é o trecho da batalha, eu comecei no capítulo 36, vou até o 50, eu estou no 46, a batalha ainda não começou, então existe na verdade um grande prólogo para você chegar na batalha em si, a batalha em si é muito curta, mas você tem toda uma questão de estratégia, das pessoas se posicionando, de discussão interna, de algumas batalhas ocasionais aqui e ali, mas essa batalha em si, a cena do vento, sim, tem isso também, essa questão do Jugo Lian, ele é meio que um mago taoísta em algumas partes do livro e do filme, então ele convoca o vento, é uma coisa meio que para quem está lendo o livro, como eu falei antes, são os momentos em que você fala isso aqui não orna, para quem colocar magia no meio que você podia ter dado, ter usado explicações geográficas mesmo, porque o vento, ali ele sopra em uma direção geralmente, mas às vezes acontece ele soprar em outra, foi o que houve naquele momento, além de que o livro dá muito crédito para uma figura e tira o crédito de outras, faz parecer que essas outras não tiveram nenhuma importância, quando historicamente mesmo não é bem assim, então tem várias coisas que eu vou precisar pôr no meu trabalho como comentário, como nota, porque são algumas coisas que estão no romance, mas que elas não têm historicidade, como historiador eu gosto de mostrar, aqui está assim, mas vamos pensar que na verdade não é bem assim, porque as coisas aconteceram de uma forma um pouquinho diferente, beleza? Alguma outra questão, gente? Então, onde eu tinha parado era falar um pouco sobre o livro em si, falar um pouco sobre o enredo dele, o período histórico em si, que é considerado como esse período que a obra trata, aliás, perdão, o período histórico dos Três Reinos em si, ele começa no ano 220 e acaba no ano 280, tudo da Era Comum, não é nada antes da Era Comum, só que a obra, o romance dos Três Reinos, ele começa mais ou menos no ano 180 e pouquinhos, porque, na verdade, o que a gente chama de período dos Três Reinos, ele envolve o final da dinastia Ará e o período dos Três Reinos em si. Curiosamente, o livro, o romance, acho que se não me engano, mais de dois terços dele, na verdade, são antes do período dos Três Reinos em si, porque quando o Salto Saul morre em 220, mais ou menos em março, e o filho dele, em novembro, usurpa o trono, aí sim a gente tem esse início do período dos Três Reinos, mas o cerne do livro, na verdade, é o período que o Salto Saul está vivo, porque ele é meio que uma das figuras que mantém a história coesa, que dá essa liga para o romance em si. Depois que ele morre, passa a ser o Jú Guilhán, e quando o Jú Guilhán, que é do outro reino, que é de Shu, ele morre, ali em mais ou menos 250, 240 e pouquinho, se não me engano, quem vai herdar a posição dele vai ser um outro general, um outro, se bem que ele não é bem general, ele é mais um estrategista, ele é mais a pessoa das táticas, da pessoa que cita a arte da guerra, então, só que a partir daqui, o livro parece que quer acabar logo, esses últimos 40 capítulos, vamos dizer assim, dos 120 que são o todo da obra, eles são um pouco corridos, e eles, às vezes a pessoa, o autor fala, cinco anos depois, dez anos depois, e você fica, tipo, mas não tem nada de interessante aqui, enquanto o período anterior, esse período que vai mais ou menos de 180 a 220, esses 40 anos, eles são muito mais cheios de palatos históricos, e ele ocupa a grande maioria do conteúdo do livro, que é o período mais interessante mesmo, então, ironicamente, o romance dos três reinos é menos sobre os três reinos, ele é mais sobre a formação dos três reinos, então, por isso que essas figuras anteriores, elas são mais famosas, o próprio Liu Bei, ele foi imperador, acho que por três anos, dois anos, o filho dele foi imperador por 40, praticamente, só que o filho dele é uma personagem histórica bastante irrelevante, a única relevância dele foi ele ser um imperador ruim, ele era bastante, bastante afeito aos prazeres da vida, então, ele não se importava com as questões do governo, o que fez com que o governador fosse fraco, né, ao mesmo tempo, nesse sentido, a gente vai ter no reino estabelecido pelo Salpi, que é o filho do Salsal, a gente vai ter um golpe de estado que vai dar origem à dinastia 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 dinastia, que vai ser a dinastia que vai realmente unificar o império todo, que aí vai dar depois, nesse período de divisão que vai até os Sway, né, mas, então, a obra em si, o cerne da obra nem é sobre o período dos três reinos, é isso que é a parte mais interessante, e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter três grandes campos, né, e um campo que foi chamado de campo dos outros, que são os personagens que meio que não se encaixam em nenhum, a gente tem, então, o campo que é liderado pelo Salsal, que foi, ele era filho de um oficial do governo que diz a história que foi adotado por um eunuco do palácio, por isso que ele teve oportunidades que outras figuras da época talvez não teriam, que ele mesmo talvez não teria se não fosse por isso, a gente tem, do outro lado, o Liu Bei, que se dizia descendente da dinastia Han, né, neto do neto do neto de um imperador, até onde eu sei não há evidência histórica sobre isso e por mais que isso, o texto diga que ele era descendente, não há comprovação, não tem forma de comprovar isso, e o terceiro desses três que é um tanto quanto desprezado historicamente, o que foi fundado em torno de uma família, a família do sul, família Sun, inclusive dizem que eles são descendentes do Sun Tzu, da arte da guerra, e aí a gente tem três gerações primeiras que vão estabelecer esse reino, Sun Tzu, Sun Tzu e o Sun Tzu, e depois que o Sun Tzu que governou por quase 50 anos morre, o governo meio que vai por água, fica sem um governo forte, e vai ser em torno da formação desses três governos diferentes, um no norte, um no leste, sudeste, e outro no sudoeste, que vai girar boa parte da obra. Quando eles se estabelecem, a gente vai ter algumas campanhas, algumas batalhas aqui e ali, vai ter uma ou outra questão interna da corte, uma outra questão de golpe, imperador deposto, você coloca uma criança, porque assim você aumenta o tempo do regente no governo, e por aí vai, mas a partir daí a obra em si, sendo bem sincera, vai ficar meio chata, parte legal mesmo, parte legal, vai até mais ou menos o capítulo 80, que é quando você ainda tem as principais personagens no palco, porque como é uma obra histórica, romanceada, você tem 100 anos de histórias sendo contadas ali, então as pessoas morrem, você vê os filhos dele assumindo os postos, os filhos morrem, às vezes aparece o neto, então você tem uma quantidade de personagens que chega a ser absurda para uma obra, se bem que obras mais contemporâneas com muitos personagens, por exemplo, Game of Thrones, talvez tenham um grau semelhante de complexidade para a gente lembrar de tal pessoa que apareceu naquele outro capítulo, mas o cerne da obra é justamente em relativo a esses líderes militares, porque antes de tudo eram militares, a gente tem o importante falar, não era só uma questão de quem é virtuoso, quem é mais bonzinho, benevolente, não, quem tem poder militar dominava um território, atraía pessoas que meio que colocavam a sua sorte junto com a desse líder militar, tanto que várias pessoas muito talentosas morreram por escolhas erradas, porque escolheram líderes militares que não valorizaram ou não souberam usar dos talentos deles, e eles vão disputar militarmente o controle do império. Isso, eu falo bastante essa questão militar, porque a gente tem muito isso, eu vejo bastante num pessoal que tem uma visão mais orientalista da história chinesa, como aquele povo sábio, um monte de homem de barba branca no alto da montanha meditando, aí vai para aquelas coisas de acender um incêndio para meditar, essas coisas, elas não têm uma compreensão real da cultura que elas estão tentando trazer para si. A China, por mais que ela tenha uma civilização, digamos, uma civilização cultural, no sentido de textual, intelectual, muito grande, a China também tem uma, a história chinesa era uma história militar, na sua grande maioria. A gente vê que sempre que as dinastias foram fracas militarmente, elas caíram, seja por questão interna, por questão de rebelião, seja por questão interna, externa por invasão. Então, por mais que um imperador fosse benevolente, por mais que os Jules, o que a gente chama hoje em dia de confucionista, que é um termo bastante anacrônico também, mas que eles gostam de dizer que não, é a virtude do imperador, ela se derrama no império, então o povo vai viver em paz. Sim, só que se o povo não tiver, se você não tiver um bom exército, um exército treinado, guardando suas fronteiras e evitando rebelião, o seu império não vai durar nada. Porque, e aqui já é uma seção de história um pouco mais ampla, a gente pensa muito também na questão, porque o imperador, tal, o imperador, etc. Os imperadores, eles eram, muitas vezes, eles eram o primeiro entre os seus pares. Eles tinham que dar satisfação para a família da sua esposa, da imperatriz, para as grandes famílias locais, que muitas vezes tinham grandes controles quase autônomos sobre as suas regiões. Então, por exemplo, na dinastia Atran, inclusive, nos Han, a gente vai ter caso em que o imperador, ele praticamente não consegue coletar impostos de várias áreas do império, porque você teve o estabelecimento de domínios quase autônomos, e prestam uma fidelidade nominal ao império, mas que, na prática, eles se governam sozinhos. Então, isso vai acontecer muitas vezes na história chinesa. Então, o militar sempre foi um elemento muito importante. Nessa época, essas épocas de caos, elas são o berço de muitos talentos também. Então, a gente vai ter muitas figuras militares importantes, famosas na história chinesa, que surgem aqui, ainda que eles nunca tenham sido valorizados, e se a gente pode falar valorizados no sentido de salário mesmo, salário e imposição no governo, eles nunca foram tão valorizados quanto as figuras civis. Isso é uma coisa bastante interessante. Esses, que eles chamam bucha de canhão, esses generais que são do povo, que vão para a luta, eles nunca conseguem, por mais importantes que eles tenham sido militarmente, eles nunca conseguem ascender socialmente tanto quanto uma pessoa do campo civil ou uma pessoa ligada por algum tipo de laço ao seu líder militar, seja laço familiar, porque essa questão do nepotismo é muito forte, era muito forte no Império Chinês, e a gente sabe de casos também na China contemporânea, por mais que seja combatido, aliás, não só na China, aqui no Brasil também, porque a gente não viu de esposa, de cunhado, de gente sendo nomeada para o último governo aí, com capacidade zero para aquilo, então, essa marcação é muito forte, as pessoas que eram, digamos, da mesma região, porque a gente sabe que na China isso é uma coisa muito forte, essa questão da pessoa ser da sua cidade, da pessoa ser da sua província, isso cria um laço, que a gente aqui, eu acho que a gente no Brasil, só costuma ter isso quando a gente é de uma cidade pequena do interior, a pessoa que é da nossa cidade, eu que sou de São Paulo, por exemplo, encontrar alguém de São Paulo na China, tipo, grande coisa, não vai dar muita bola, mas se eu encontrar alguém, por exemplo, de Atibaia, porque eu morei lá há cerca de seis anos, vai ser muito mais legal, eu vou sentir um laço mais forte, porque São Paulo tem 10 milhões de pessoas, a autoridade tem 100 mil, 120 mil, então, a gente tem isso também, de certo modo, mas essa questão da ligação local é muito diferente na nossa cultura, então, na China, isso era muito forte, então, você privilegiava pessoas da sua região, pessoas da sua cidade, pessoas com quem você teve algum contato na infância, isso surge em alguns momentos no romance em si, a pessoa está lá, o general, e de repente, ele recebe a visita de uma pessoa com a qual ele estudou quando era criança, porque isso cria um laço entre eles que mesmo o tempo tendo passado, e eles estando em governos diferentes, que são governos inimigos, eles ainda podem considerar que os laços pessoais têm precedentes sobre os laços, as questões de governo, então, eles podem ter uma amizade, podem ter alguma relação, por mais que isso possa criar alguns perigos, porque o seu governante pode achar que você está querendo trair ele, que você fica encontrando a pessoa do reino rival e por aí vai, né, então, de modo geral, sobre a obra, um grande resumão, uma última coisa, eu fico falando muitos nomes, né, mas acho que, eu não sei quem já chegou a dar uma pesquisada, quem já chegou a ver a obra antes, né, talvez esses nomes sonhem muito arbitrários, muito aleatórios, então, né, vamos recapitular um pouquinho, a gente vai ter, primeiramente, então, esse campo do Salto Sal, né, que é escrito com C-A, né, Cal-Cal, ou Salto Sal, como a gente tem que falar em mandarim, ele vai ter, então, esse campo mais no norte, ele vai ter algumas figuras bastante importantes, que são principalmente os filhos dele, né, o Cao Pi e o Cao Zhi, inclusive os três são poetas, são poetas de bastante renome na história chinesa, né, porque não bastava você ser líder militar, você tinha que ter, se você fosse uma pessoa da elite, você tinha que ter esse cultivo intelectual também, então, eles eram, eles foram considerados como poetas muito bons, principalmente o o Cao Zhi, e dentro desse campo, as outras figuras mais importantes são justamente aquelas que vão derrubar eles, que são, que é a família, a família Suma, do Suma Yi, né, e também depois vai dar no primeiro imperador da dinastia Jin, que é o Suma Yan, de modo geral, eles não têm tantas figuras que são conhecidas fora das pessoas que realmente gostam da história desse período, que estudam, porque não são figuras tão importantes para além disso. No campo do Liu Bei, que vai fundar o reino de Shu, a gente já tem mais figuras importantes, a gente tem o próprio Liu Bei, o Juga Liao, que se tornou um símbolo de sabedoria, ele sempre aparece com um, se vocês virem uma figura de uma pessoa, de um sábio, usando um leque de penas com símbolo taoísta, é com origem nele, tá, esse é um, meio que um símbolo nele, um símbolo dele, que foi, meio que, expandido para representar esse tipo de sabedoria, esse tipo de inteligência militar. Outra figura extremamente importante é o Guan Yu, Guan Yu, que também é chamado de Guan Di, esse Di, de divindade mesmo, ou Guangong, e vocês encontram eles em muitos restaurantes chineses, né, você encontrou ele como uma estátua, geralmente sentado, usando uma roupa verde, segurando um tipo de alabarda, rosto vermelho e barba comprida, tá, ele se tornou um tipo de divindade, tanto no sentido de uma divindade do lar, uma divindade da riqueza, quanto uma divindade marcial, um tipo de deus da guerra, né, então vocês encontram, ele é, talvez seja a figura mais, mais famosa até, desse, desse, desse período, vocês encontram inclusive estátuas enormes dele na China, vocês podem pesquisar Guan Yu, vou até colocar rapidinho aqui no chat, pra quem tiver dúvida, Guan Yu, eu vou colocar em mandarim também, porque aí vocês podem jogar depois no Google, vocês encontram algumas estátuas dele, que são gigantescas, né, ele é uma das figuras históricas mais importantes desse período, por mais que, aliás, é uma das figuras históricas mais conhecidas e mais importantes, principalmente no romance, ainda que a importância militar dele em si não tenha sido tão grande de fato, né, isso é muito em virtude da construção da narrativa popular em cima dele. Outra figura que também é importante é o, o Zhang Fei, que também é um, um líder militar, provavelmente de origem não chinesa, quando a gente vê os, a descrição sobre ele, ele é, como ele era do norte, é provável que ele, que ele tenha uma origem nas estepes da família dele, né, de nômades, e ele é uma figura um tanto quanto selvagem, inclusive no livro, é a figura que não tem controle sobre o, a raiva, sobre a vontade de beber, por exemplo, então ele é considerado um tanto quanto bárbaro nesse sentido, e ele morre sendo assassinado pelos próprios subordinados, porque ele era bastante violento com eles, é interessante esse tipo de coisa na história chinesa. E para além dessas três figuras, o que mais que tem de interessante ali naquele reino? Eu acho que só, ah, tem o, o segundo imperador, que é o, o Liu Xia, porque o, o nome de infância dele, que é Atou, Atou se tornou um tipo de, sinônimo para uma pessoa incapaz, uma pessoa de pouca capacidade intelectual, uma pessoa incompetente, justamente porque ele é considerado como um imperador muito, muito ruim. Então, e tem essa questão também, o nome de infância, você chamar uma pessoa adulta pelo nome de infância dela é extremamente mal educado, muito grosseiro. Então, você usar esse nome de infância para se enfriar um imperador, é uma forma de você reduzir a importância dele. Julia, você falou alguma coisa? Ia, qual que é mesmo? O nome dele é Atou? É isso? Você pode escrever? Atou. É porque tem um, não sei, provavelmente não tem conexão nenhuma, mas eu conectei agora. Eu acho que o caractere é assim, não tenho certeza, mas ele é o Leo Xan. tem um conto do Lu Xan, que eu acabei de esquecer o nome, que tem um personagem que chama Akil, Akil, e que também é meio idiotizado, assim, e aí eu não sei, será que tem alguma relação? Você sabe? Não faço a menor ideia também. Enfim, só pensei aqui, vai que ele. Pode ser que esse prefixo A tenha alguma relação por se tratar talvez também de nome de infância, uma forma meio, você tratar um adulto como uma criança, traz esse tipo de característica. Inclusive, essas questões de nomenclatura, dificuldades de tradução, por exemplo, são coisas para toda uma conversa de outro momento, porque quando a gente encara um texto de chinês antigo, tem quantidade de coisas que a gente não tem como traduzir adequadamente, a gente tem que adaptar para o português, a gente perde um pouco dessa característica enorme, especialmente formas de tratamento, o chinês antigo, se eu vou falar com o meu superior, eu tenho uma forma específica de tratamento, o imperador para falar eu tem um eu específico dele, o ministro para falar eu, quando se dirige ao chefe, tem um termo específico para usar também, então tem todo um campo aí, um campo do vocabulário que é bastante legal também de se conversar. Os dorameiros sabem disso, e é difícil mesmo até fazer a legenda, né, dos doramas, porque assim, vai ser sempre eu, e perde às vezes uns detalhes, né, tem um que até a, ai, como que chama? Kali? o logozinho dela aqui, que é desse, de um drama, né, de um cidrama, que chama, o amor entre o fado e o demônio, e aí o demônio é todo um imperador, não sei das quantas, do reino demoníaco, e é engraçado isso também para discutir, né, o que é o demônio dentro desse contexto, que é bem diferente do que a gente conhece, mas enfim, e aí tem uns momentos que ele está falando dele e ele fala o Benzo, que é, né, eu, o rei, alguma coisa assim, só que aí tem uns movimentos dele de aproximação desse pai amoroso dele, que aí ele fala o ó, e aí dá para ver na linguagem que ele emocionalmente está aproximado, mas isso a gente perde em português porque a gente não tem essas diferenças, né. Sim. Teve um tempo, principalmente uns dois anos atrás, eu trabalhei bastante com tradução de legenda de série, e tinha algumas séries dessas séries que eles chamam de série de roupa antiga, né. Eu detestava traduzir esse tipo de série porque é muito difícil essa questão de vocabulário, muito difícil. O tempo que eu levo para traduzir uma série que usa coisa contemporânea e vocabulário, o contemporâneo eu levava o dobro para traduzir uma dessas e recebia o mesmo salário, então não valia a pena. Assim, é interessante para você conhecer, mas dá um trabalho que é absurdo. Tem essas questões todas que no fim das contas a gente perde, né. Não tem como você pôr. Tem muita coisa. Não tem o que fazer. Não tem como traduzir. Aí a gente, né, e não vai colocar uma nota de rodapé ali na legenda, né, tipo, é possível. Sim. Mas no romance, na tradução, imagino que dê para explicar essas coisas e ficar bem mais legal. Para as pessoas que gostam de ler, precisa colocar umas notas mesmo. Só que tem que ter a parcimônia porque vai ficar muita nota se você for colocar para tudo. Verdade. Mas não tem como escapar de colocar talvez um anexo, uma coisa final, colocando todo o vocabulário que foi difícil para as pessoas que têm esse tipo de interesse. inclusive você falou que você está fazendo tradução de uma parte e uma das coisas que rolou de conversa lá no grupo do WhatsApp da Roda foi pergunta sobre tem alguma tradução direta do chinês para o português já? Não, do chinês para o português não tem nada. Eu acho que quando muito você vai encontrar algumas pessoas que fizeram tradução do inglês para o português porque tem algumas traduções do inglês que são famosas inclusive mostrar só a título de ilustração tem uma que é bastante que é a primeira. Famosa e boa ou é só famosa? Porque a gente já tem umas traduções aí de obras para o português que são famosas mas não são exatamente boas na filosofia. Essa primeira primeira aqui é do Berwich Taylor que a gente tem aqui é a primeira tradução e ela é uma tradução considerada bastante literária então o autor ele se preocupou em fazer um texto sobre aquilo com base naquilo mas um texto mais mais pensando o que é bom numa literatura em inglês então você vai ter vários várias construções que foram adaptadas não tem como mas é uma tradução bastante legal só que é uma tradução muito antiga então ela usa aquele sistema de romanização antigo detesto quando encontro material assim não tem nota nenhuma não tem nenhum mapa então é todo mundo que estuda chinês odeia fala aí Leandro fala aí essas romanizações Will Gailus ou Viajante isso ou até do Padre Guerra que ele inventou todo o esquema dele de romanização que é muito legal ele ter inventado mas mano muito ruim a pior coisa além disso é que tem essa romanização aleatória de cada um e não tem caractere junto se tivesse o caractere junto já dava pra pegar tem um tu sabe Rui que isso aí pra mim é horrível assim porque ainda mais igual vocês estavam falando de nomes personagens e tudo mais é uma das coisas que eu mais tive dificuldade tu abre ali tu começa a ouvir um um aí tu fala tá mas é esse ele tá falando daquele tá falando de um novo e não tem caractere aí tu ah meu Deus aí e outra se for outra romanização então então tu nem sabe de quem tá falando é essas rodas de conversa às vezes viram um pouco a gente chorando as pitangas dessas dificuldades né tipo se abraçando quase tipo mesmo que virtualmente mano que chato que difícil mas enfim aí você tava falando do inglês né não eu ia comentar também que ao tempo atrás eu tava tentando ler a tradução pro português do livro O Pensamento Chinês do Marcel Granena que escreveu em francês e não dá não dá pra você entender o que tá acontecendo porque o livro tá numa urbanização francesa que eu não consegui pegar o que que tá acontecendo ali e não tem nenhum caractere e além de tudo quando fala de conceitos chinês antigos os conceitos são de um caractere só e aí aparece lá você tipo não o que que ele tá fazendo essa ideia então o tipo de livro que precisa precisaria encontrar uma tradução dele pro chinês pra conseguir ler porque sem sem pegar os conceitos direito a gente não consegue entender né e falando ainda do romance e me exibindo um pouquinho uma outra tradução essa aqui é mais moderna do Moss Roberts essa tradução aqui é maravilhosa é um livro muito bom tem apêndice o apêndice dele é enorme ele foi na obra histórica foi na obra naquela primeira obra pra pra ler ele escreve um pouco também dos comentários que o editor pôs no texto então é uma obra muito mais completa esse aqui essa edição ela tem o grande problema de que todas as notas estão no segundo volume então eu tô lendo o volume 1 precisa estar com o volume 2 aberto pra poder ver as notas o que é uma escolha editorial bastante discutível pra dizer o mínimo e tem uma outra versão que vocês encontram nos sites de literataria de livro que é uma tradução mais recente é chamada uma tradução dinâmica então é uma tradução pensando mais no livro ser mais compreensível então tem adaptações tem um pouco mais adaptações e ele é um tanto quanto mais recente também são três volumes é uma tradução legal não é dá pra você pegar a história mas pra quem não quiser ter que gastar ou ir atrás disso tem um site chamado truekindles.com com uma com a versão inteira do British Taylor que é aquela primeira só que adaptada né as pessoas arrumaram algumas coisas converteram os nomes pro pin então é uma versão muito mais acessível inclusive é a versão que eu li pela primeira vez há uns 20 anos quando eu era um mero adolescente curioso pelo período inclusive eu nem comentei isso mas eu comecei a estudar China por causa do romance dos três reinos eu fiquei muito interessado nele eu conheci por causa de videogame quando eu tinha uns 9, 10 anos quando eu era adolescente eu fui pesquisar online quando estava tendo aquela febre de La House pelo Brasil dois mil e pouquinhos encontrei esse site consegui ler em inglês mesmo dava conta na época com aquele inglês de quem jogava RPG quando era criança então estava ali lendo e decidi fazer faculdade de história para estudar China antiga se hoje em dia é difícil estudar China antiga na faculdade imagine em 2007 então foi uma frustração gigantesca eu achava que era só entrar na faculdade você conseguia estudar qualquer coisa era muito inocente então fui para lá fui para Franca estudei na pela pela o o o de Franca mesmo consegui uma professora que me orientasse ela era professora da área de Grécia aceitou não entendeu nada escrevi meu TCC depois vim para a USP estudar chinês também tendo isso em mente finalmente estou conseguindo estudar isso na pós esse programa de tradução ele é dos últimos cinco anos então é muito legal para quem é da área para quem estava aqui principalmente não tinha nenhuma possibilidade de estudo chinês inclusive eu cheguei a tentar fazer mestrado na história passei na prova e não fui aceita na entrevista porque o professor não sabia nada da área eu costumo falar eu já falei outras vezes que quando a gente começou a estudar aqui no Brasil tudo era mato né porque tinha um monte de dificuldade e ainda é isso eu sei o Carlos não sei o Leandro quando começou e ainda tem muito mato mas já está menos pior né a gente abriu esse lotezinho aqui mas um lotezinho já já mato exato e aproveitando pensando nisso vamos abrir mais o lote não tem tradição direta direta para o português tem a que você está fazendo agora no mestrado e é uma parcial né você acha que você demoraria quanto para fazer a tradução do livro inteiro se você estivesse sendo pago para isso se fosse seu trabalho e assim focado mais na tradução e não tanto no estudo né porque o mestrado também tem tanto da gente estudar o texto e não só focar na tradução quanto tempo você acha que você levaria olha pela minha pela minha estimativa quando eu estou inspirado quando eu estou com tempo quando eu não tenho barulho me atrapalhando vizinho de cima rua e por aí vai é não pensando num num sistema humano né em que a gente se respeita humanamente que a gente não é máquina eu consigo traduzir um capítulo por semana quando eu estou teve alguns capítulos mais curtos quando eu estou num bom ritmo eu cheguei a fazer em três dias então o livro tem 120 capítulos eu conseguiria traduzir em pouco mais de dois anos uma primeira versão né uma versão assim cheia de marcas porque grifa o texto fala ver depois e tal eu não o livro o texto ele é cheio de poesia também os poemas eu não estou traduzindo agora porque eles tomam muito tempo e eu não não tenho talento e também não tenho gosto pela tradução de poesia eu não gosto de ficar traduzindo poesia mas vou precisar então vou fazer uma coisa bastante literal mesmo eu vou fazer uma tradução do sentido não vou me preocupar com estilo com métrica com rima na medida do possível eu vou deixar isso de lado então seria eu diria três anos para fazer uma tradução completa dos 120 capítulos isso deixando de lado isso só o texto mesmo é um texto do romance não traduzindo as notas do editor que as notas também às vezes tomam muito um tempo e eu posso dizer e também sem muitas notas históricas sem muita coisa nesse sentido tem uns três anos eu estou trazendo essa pergunta até para a gente ter uma noção para as pessoas que vão assistir terem uma noção da dificuldade que é fazer traduções para o português direto do chinês e o quanto a gente precisaria de investimento nesse sentido porque uma das coisas que as editoras fazem é investir depois que já está pronto só que não dá para a gente parar a vida a gente precisa trabalhar a gente precisa de dinheiro a tradução em si teria que ser o trabalho e isso eu estou pensando por exemplo traduzir sem fim de semana e sem folga sem criado inclusive porque eu trabalho em casa dando aula então eu não tenho fim de semana porque de semana eu dou aula eu tenho as coisas da pós para estudar eu tenho que fazer a parte da pesquisa eu estou com trabalho de tradução também então é época de férias assim por exemplo que eu não tenho compromisso com dia marcado eu esqueço o fim de semana quando eu vou ver já é domingo eu estou ali quatro, cinco da tarde trabalhando nem nem paro para descansar direito o que é ruim para a gente a gente sabe disso a gente que estuda ainda mais quem estuda sem bolsa tem essa questão que a gente na verdade a gente está produzindo ainda que seja uma produção de conhecimento só que a gente não tem nenhum tipo de retorno financeiro a gente não está não está tendo contribuição de previdência na verdade quem tem bolsa também não não tem bolsa menos ainda tem que pagar um MEI fazer isso por fora algo nesse sentido porque e como você falou tem muita gente que imagina que traduzir é você ver como que uma coisa chama na outra língua e mudar de uma para a outra e é isso é um trabalho que qualquer Google Tradutor faz com perfeição se fosse tão fácil assim seria maravilhoso tradução muito técnica por exemplo manual esse tipo de coisa inteligência artificial dá conta porque é um vocabulário que tem que ser muito padronizado inclusive soando ruim às vezes só que ele tem que ter todas as informações muitas vezes igual está no texto original no texto ponte então às vezes a sintaxe está um pouco estranha mas está ali a informação inteira agora tradução literária ainda mais de uma língua antiga se eu jogo qualquer frase uma frase que eu pego ao acaso e jogo no Google Tradutor vai sair uma coisa bizarra então quando eu estou traduzindo eu uso o meu PC de mesa que eu tenho aqueles monitores grandes eu abro 4 ou 5 janelas ao mesmo tempo eu tenho o Word aqui eu tenho uma planilha com vocabulário de um lado eu tenho notas de um lado eu tenho um dicionário online aqui eu tenho o Google aqui embaixo porque eu preciso fazer pesquisa específica às vezes de um vocabulário que às vezes é um título às vezes é um tipo de ditado às vezes é uma figura histórica que está sendo citada que eu não sei quem é eu preciso pesquisar então é um trabalho é um trabalho bastante trabalhoso então toma muito tempo sem contar que é chinês antigo não é o chinês moderno que a gente ouve na série que a gente lê na literatura moderna que flui com muito mais facilidade é uma língua mais geralmente mais sintética então dá muito mais trabalho é muito mais complicado a questão da interpretação de um carácter a gente que estuda chinês moderno a gente sabe que quando a gente tem dois caracteres um restringe o outro então é muito mais fácil de você conseguir entender o sentido quando você tem dois agora quando você tem um só ele tem tantas possibilidades de significado que a gente às vezes não sabe qual é ainda mais no chinês antigo que às vezes tem um sentido muito obscuro ou que com o tempo deixou de ser usado a gente precisa lá fazer várias pesquisas e às vezes ficar tentando fazer tipo joguinho de substituição se eu colocar com essa palavra como fica a frase se eu colocar com essa como fica a frase e ver qual faz mais sentido porque às vezes é isso não tem como e sem contar a pontuação porque a gente também muitos dos textos antigos que a gente tem acesso hoje eles acabam já colocando uma pontuação ponto, vírgula ponto, vírgula traço, etc mas a pontuação do chinês clássico é completamente diferente e a forma que a gente entende essa pontuação vai fazer toda a diferença no sentido da frase também sim, essa questão de pontuação é bem chata as duas versões que eu tenho são versões pontuadas são versões modernizadas mas mesmo quando a gente pega um texto do chinês moderno a pontuação do chinês é diferente da nossa especialmente a questão das vírgulas onde o chinês coloca uma vírgula a gente em português não colocaria muitas vezes porque não está tendo uma quebra de uma frase ou de uma ideia a vírgula deles é um ponto diferente então isso isso exige que a gente tenha um certo tempo para se acostumar com o texto esse é um fator que às vezes também tem em época que eu preciso parar um pouco porque eu estou com trabalho outras coisas passo uma semana sem encostar no texto quando eu volto até pegar o ritmo até engatar de novo demora um tempo então é e aí depois às vezes a sua linguagem de tradução muda um pouco desde que você pensa do jeito que você escreve então no final de tudo eu estou traduzindo só 15 capítulos faltam só mais 5 infelizmente eu tenho um ano e meio para entrega a qualificação está chegando mas a entrega em si ainda vai um tempo mas eu vou precisar depois reler tudo e retraduzir a minha tradução porque eu preciso adaptar a minha linguagem precisa ser uma linguagem uniforme se não fica aparecendo aqueles textos escritos a 5 mãos que é para fazer aquele trabalho de faculdade que o canal lê uma parte do texto escreve fica um negócio muito ruim apesar de você ser só uma pessoa e aí você está falando do chinês e eu acho que o Carlos também deve passar por isso e é exatamente o que você falou eu estava tendo por muito tempo da minha pesquisa consegui ter uma bolsa então isso ajuda muito mas não consegui terminar a bolsa com pesquisa aliás não consegui terminar pesquisa com a bolsa e tive que começar a trabalhar e aí é exatamente isso que você falou a gente está num ritmo pensando uma coisa e tem que parar para resolver coisas da vida e do trabalho e aí quando a gente volta para a pesquisa a gente está num outro ritmo como se a gente fosse uma outra pessoa com outra cabeça um outro tipo de raciocínio no meu caso da pesquisa é mais simples eu não vou ter que me preocupar se o texto está parecendo cinco pessoas mas no caso de uma tradução com certeza isso faz diferença mas uma tradução de um texto tão longo como uma tradução de um conto por exemplo você consegue ler um conto de umas 15 páginas em algumas horas uma leitura cuidadosa pensando numa tradução mas um livro de 120 capítulos cada capítulo tendo uma média de 10 páginas é um negócio aliás 10 páginas em chinês quantos caracteres a estimativa que eu vi é que o texto o texto na versão editada tem cerca de 750 mil a versão original eram cerca de 900 mil então é bastante coisa assim uma coisa que eu acho muito legal desse texto e é uma característica que eu vou precisar chamar atenção na minha tradução mesmo é que ele tem muitos elementos que derivam da tradição da pluralidade então a gente vê por exemplo o autor começa o texto dizendo algo como dizíamos anteriormente então ele usa umas fórmulas que são de contador de história claro eu não vou poder repetir isso a rodo na minha tradução porque tá é muito bem eu não posso repetir esse tipo de coisa na tradução porque em português soa ruim excesso de repetição soa ruim mas eu vou tentar focar por exemplo em tentar pensar como eu escreveria isso como eu iria escrever pensando uma pessoa que está lendo isso para alguém eu quero um texto que seja legível em voz alta pensando na narração então isso é uma escolha tradutória pode ter alguém que fala não a sua escolha é ruim eu quero fazer uma tradução mais clássica mais arcaica o texto é do século 16 17 então eu quero escrever num português muito mais rebuscado ok são escolhas de tradução eu vou ter que fazer muita adaptação no texto porque é um texto antigo é um texto repetitivo em alguns pontos é um texto que se traduzir muito literalmente é chato porque como o Julio comentou o chinês antigo não tem pontuação então eles usam caracteres como pontuação digamos assim então você tem lá fulano fulano que é disse e por enquanto eu estou deixando todos esses dices fica muito chato de ler então vou precisar adaptar eu provavelmente vou colocar travessão tem gente que tem alguns textos hoje em dia que preferem usar o modelo de origem inglesa que é colocar dois pontos e aspas pra pra fala eu estou pensando seriamente em colocar realmente travessão e tornar o texto mais próximo de um romance mais antigo nosso mas é uma escolha ainda a ser pensada muitas coisas ainda são escolhas e eu preciso parar pra pensar ver como fica melhor conversar com o meu orientador também mas nessa questão de velocidade quando eu estou com uma boa pegada assim vai bem eu tinha feito como foi acho que há cerca de um mês atrás eu consegui retomar a tradução porque eu tinha ficado parado por causa de questões de trabalho eu consegui traduzir cinco capítulos em muito pouco tempo em menos de um mês aí tive que parar essa semana de novo trabalho hoje eu fiz uma parte de outro capítulo amanhã eu passo um pouquinho e assim vai tentando pegar mas é uma tradução que vai tempo isso porque a gente falando sobre traduzir sobre trabalho eu sou muito privilegiado de trabalhar em casa não precisar me deslocar uma ou duas horas por dia em transporte público de ter um espaço de trabalho em casa então pessoas que às vezes precisam ter esse deslocamento em casa cansado ou mora em um lugar em que ela não tem essa tranquilidade é uma questão muito mais complicada e é uma coisa que muitas pessoas não entendem que cada pessoa tem uma circunstância específica e você não pode esperar de duas pessoas diferentes o mesmo resultado porque a vida infelizmente nem sempre ajuda e isso seria muito legal se professores na faculdade entendessem a gente bem sabe disso mas nessa questão da tradução mesmo eu tenho esse privilégio que antes eu não tinha não sei até quando eu vou ter porque nunca se sabe mas por enquanto eu estou conseguindo ter bastante foco na minha tradução vamos ver quando voltarem as aulas porque aí eu vou ter que me deslocar para a USP não tem como mas até março eu estou conseguindo focar bastante nisso eu ia te perguntar isso você mora perto da USP porque pelo menos quando eu fiz a minha tradução para o mestrado eu tinha que usar muitos dicionários que tem na biblioteca acho que daria para comprar mas uma estranda impossível ter dinheiro para comprar os dicionários específicos e ajudava muito e morar perto da USP acabou ajudando muito nesse sentido também porque o deslocamento fica bem bem mais rápido na verdade eu moro na Liberdade a cerca de 10 minutos do metrô do metrô São Joaquim então não é ruim na questão de acesso mas como eu moro mais para baixo perto da região onde já começa a chegar no glicério ali no campo C é um pouquinho mais barulhento principalmente de noite porque aqui o apartamento ele é relativamente alto então é muito aberto então a música que está tocando longe vem para cá então eu tenho esse pequeno é um pouquinho mais perigoso para a noite para ter mais tranquilidade aqui ainda não aqui ainda não chega aqui fica perto daquela do daquele restaurante sabe eu chego lá em tipo três minutos até até que eles viriam estar mais baratos mas até que não é tão inacessível assim e em questão de dicionário mesmo cara eu uso o ZDIC aquele online que tem inclusive acesso ao dicionário Kansi que é um dicionário clássico fabuloso eu uso o Pleco porque o Pleco muitas vezes ajuda também e o Pleco do Android você pode baixar o cenário chinês-chinês grátis né então às vezes você tem as definições ali com exemplos do chinês clássico então eu vou às vezes ver e a palavra que eu estou buscando ela foi tirada do trecho dos três reis que eu quero e aí ele tem uma explicação da palavra que ajuda bastante também que é aquele dicionário o Wanlin não sei se você lembra dele é um cenário meio antigo e tal mas dá para achar a versão craqueada online é só procurar um pouquinho é um programinha é um programinha para o computador não tem no celular mas inclusive o dicionário que eu usei muito para a minha tradução que é o Grand Hit dá para comprar ele e usar no Pleco mas é isso tem que comprar só que ele é super bom porque ele tem por período e por texto a tradução para cada caractere ou para cada conjunto de caracteres porque às vezes os textos antigos normalmente são um caractere que já 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 trazem um sentido para o texto mas para alguns textos às vezes precisa de dois caracteres e aí o Grand Hit já tem às vezes essa informação e por isso que ele era bacana mas é isso esse dicionário eu admito que eu nem eu não usei mas eu vou querer porque parece bem mais interessante do que eu ficar usando esses dicionários que trazem todos os sentidos ao mesmo tempo e você não sabe muito bem qual usar uma separação temporal ajuda bastante ele é só difícil de pesquisar porque justamente um dicionário físico é mais chato de pesquisar é por traço? putz eu não lembro agora radical traço são seis tomos do dicionário para cada conjunto de letras e tem um tominho extra que é justamente para procurar nos outros tomos então tem essa dificuldade talvez comprando e usando no Playbook mais fácil quem sabe comprar na China pode ser mas quando você for para quando você for para o USP quando voltarem as aulas você pode ir lá na biblioteca na Florestan e dar uma olhadinha tem alguns trechos que eu fiquei ali um tempo travado quebrando a cabeça e falei deixa eu ir para frente porque se eu parar aqui não vai fluir aí eu marco deixo em chinês mesmo o texto para voltar depois e continuo porque nas questões de tradução se a gente ficar muito preso em uma palavra que teve dificuldade o negócio não vai para frente a gente tem que seguir deixa esse problema para o rude do futuro ele que resolva por agora vamos fazer o que dá para ser feito o que que é isso Leandro que você procure por ser quick trans não é um é um dicionário que eu usava desde que eu comecei a estudar mandarim lá em 2003 né então tinha pouca coisa mas eu uso desde aquela época esse ser quick trans eu acho ele muito legal tem eu vi aqui na achei um site aqui rapidinho tem tem 6 mega 6,4 mega bem pequenininho é um software é interessante eu vou pegar todos os links aqui porque é sempre bom para poder quanto mais coisa a gente tem melhor esse aí ele é bem bom e o legal dele é que ele é muito prático e uma coisa que ele tem e que acho que você não vai achar tão fácil é a pronúncia em cantonês isso daí eu acho legal porque tem aqueles estudos de linguística eles dizem que o cantonês é muito mais próximo da pronúncia do chinês antigo então talvez algumas questões de rima por exemplo seja muito mais fácil a gente pegar de poesia por exemplo ouvindo ele em cantonês do que no mandarim né coisa que a rima se perdeu no mandarim olha o que eu tenho aqui ah esse daí mesmo só que esse aqui é a versão curta mas dá vontade de escrever o novo agora dá pra achar os torrents quem sabe quem sabe procurar sabe onde ir dá pra achar a versão original em dois filmes talvez a legenda esteja em inglês mas dá pra achar é um filme assim a pessoa tem que ser ou muito curiosa ou ter gosto pelo período porque ele não é pra todos os públicos ele não é um filme tão aberto a um não iniciado né pessoa que não gosta de coisas chinesas e tal porque é um filme meio um filme meio chato pra quem não conhece filme histórico acaba sendo um pouco chato pra quem não conhece mas que seja muito ficcionalizado né acaba acaba não tendo isso porque você não sabe quem são as personagens você não sabe quem é quem direito você não sabe qual que é o quais são as características históricas de cada uma o que se considera quem é o vilão que é bonzinho por quê né mas eu acho o filme muito legal né porque gosto pessoal mesmo aí vai realmente de cada um cada um gostar ou não bom gente eu já não tenho com o que falar alguém tem alguma questão talvez não sei a Bárbara a Cristina o Bernardo se quiserem conversar também agora virou mais a coisa do bate-papo mesmo né e essa que é a ideia da roda a gente conversar a não ser tanto uma coisa muito fechadinha inclusive se fosse uma coisa mais seminária eu tinha trazido uns slides aqui era só falar eu vou dar uma de sei lá de abusado ou usado sei lá mas assim a gente participa de alguns grupos né vai conhecendo o pessoal eu mesmo conheci tudo pela internet aí o pessoal se eu fosse depender de onde eu moro eu não ia eu ia ficar isolado e aí tu falou das poesias cara eu acho que um nome legal assim é o Caleb pra te ajudar nessa questão das poesias tu podia ver com ele assim de fazer uma parceria eu acho que não sei eu acho que ele iria gostar alguns desses desses poemas eu já vi que tem tradução pro inglês aliás pro inglês não pro português mesmo porque eles são poemas da dinastia eles são poemas escritos por exemplo pelo 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 Levi né ele tem algumas algumas coisas falando somente sobre o Diogo de Al mas é uma ideia assim de ver alguma coisa nesse sentido das poesias é que essas poesias elas são o autor ele põe assim em gerações posteriores um poeta escreveu e aí coloca o poema lá sem sem título sem nome de quem pôs então muitos deles são inclusive alguns poemas que são mais obscuros na edição que foi feita ali no século século XVII eles foram tirados arbitrariamente porque o autor considerava que são ruins o editor ele tirou né mas é uma coisa se pensar assim porque eu não gosto de trazer poesias não eu o pouco que eu tentei traduzir aqui do clássico das poesias é de ficar maluco assim ainda mais se você talvez não sei se você tentou se se manter mais próximo de ritmo de de até do número de palavras mesmo né porque tem muito disso do do chinês então tu não pode pegar aqueles quatro ideogramas e escrever uma frase inteira né não faz sentido já tem até do cenário que boa eu 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 cheguei a traduzir por porque era parte de um texto que eu mexi um pouco de não era não era poesia mas era alguma coisa uma coisa de um um desses clássicos antigos também que era falando sobre tipo mito mito de criação uma coisa assim é muito difícil traduzir essas coisas antigas né quem quem tem esse esse gosto né de mexer com língua antiga disso porque eu ainda mexo assim menos do que do que a Júlia porque o Três Reinos ele é um tanto quanto mais contemporâneo né ainda que seja quase 700 anos atrás mas ele mantém muito da língua clássica quando ele traz as partes que foram claramente retiradas do da obra histórica porque especialmente as partes que se referem a diálogos né ao que a pessoa falou porque tem muito isso já que quando eu tinha por exemplo reunião da corte etc tinha muitos escribas né e as pessoas elas estavam ali registrando ao vivo enquanto a pessoa falava então a gente pode considerar que essas transcrições são um tanto quanto autênticas claro quando o autor coloca ah porque tal pessoa se reuniu em segredo com o outro e disse aí a gente sabe que é ficção né mas nessa parte mais antiga é realmente chinês antigo sendo falado chinês do século 3 2, 3 então é uma língua muito mais difícil de a gente pegar mas nas partes que são mais narrativas ou mais descritivas é um tanto quanto mais próximo do que a gente teria como um chinês um chinês formal não chinês clássico então é mais fácil de traduzir embora não seja tão fácil do mesmo jeito né mas isso porque eu ainda tenho a liberdade o privilégio de não precisar me ater a questão de ritmo a questão de métrica a questão de rima porque não é poesia se fosse traduzir um poema chinês é trabalho pra muito tempo isso pensando num poema relativamente curto pensando em todas essas características e nunca vai ficar bom porque você pra você manter o ritmo você perde a rima pra você manter a rima você quebra a métrica né e por aí vai então você vai sempre tá tá digamos criando algo baseado naquilo mas nunca algo que dê pra considerar assim como bom se bem que toda tradução de um poema é isso né mas é muito mais complicado e felizmente é uma área pela qual eu nunca tive gosto porque eu não quero ter que passar por isso já vi tenho colegas que foram paradas de tradução de poesia e gente não não quero mas vai várias várias dicas de de links aqui eu tô copiando tudo de dicionários eu uso o o Zedic mesmo que eu imagino que todo mundo conhece né ele tem a tem uma funçãozinha ali que é do que ajuda bastante também Leandro desse gran hit que eu falei depois dá uma olhadinha no site tem um específico pra pro direito pra law e é inglês de repente vale mas eu não sei provavelmente tem que comprar não sei se de repente dá pra achar online é eu já salvei aqui a gente vai trocando figurinha né tá roda pra isso também Rúlio fazer uma perguntinha aqui um pouquinho diferente que é mais sobre o contexto em que a obra Romance dos Três Reinos foi produzida vamos dizer assim o que que tem de de dinastia mim né como é que ela se por que que pra que que produziram essa essa obra né se tinha alguma finalidade ou se não tinha o que que tem de sei lá de repente aí um neoconfissionismo neoconfissionismo é é outro termo zoado também né enfim mas só pra você você puder comentar um pouquinho você chegou a mexer com isso daí também quando 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 eu tava falando algumas coisas mais sobre a obra mesmo tem existe essa discussão sobre o que motivou o o autor a escrever né e ele escreveu nessa época de transição entre a dinastia e o dinastia mim nessa primeira parte e tem tem essa discussão sobre ah ele escreveu porque ele era um tipo de apoiador da dinastia Yuan ou tipo ele era um apoiador da etnia Han então ele escreveu como uma obra de propaganda política essas discussões existem e também existem em relação a edição que a edição também foi num período não foi exatamente período de transição mas foi bem pouco depois do do início da dinastia Han então existe essa discussão se o autor ele estaria escrevendo também com uma obra obra política em apoio à dinastia que caiu a dinastia que era uma dinastia de Chinia Han ou se era uma obra na verdade de apoio aos manchus da dinastia Han então não não tem prova definitiva pra nenhum lado e tem argumentos que podem ser usados pra todos então esse tipo de questão fica em aberto sobre se tem ou não tem algum tipo de relevância política contemporânea eu acho que assim uma obra não é escrita à toa na época que ela é escrita tudo que a gente pensa tudo que a gente faz tudo que é possível fazer é um produto do nosso bem nós somos seres históricos e materialismo histórico tá aí nesse sentido mesmo a gente depende dessas a gente tá envolvido nessas questões né do nosso tempo então eles escreveram porque a época que eles escreveram era uma época em que aquilo de alguma forma era era buscado era uma coisa que fazia sentido pra época agora entender pra que lado eles iam aí já é uma questão tanto quanto mais ampla inclusive a gente tá aqui falando sobre China é um curso do nosso tempo né como como eu tava falando antes há 15 anos quando eu fui atrás dessas coisas de China em 2007 as pessoas ainda nem levavam a sério a China né a China ainda era o país do futuro bem que o Brasil sempre foi né mas a China ainda era considerada essa coisa misteriosa distante nem Instituto Confúcio tinha aqui ainda né Instituto Confúcio da Unesco que foi o primeiro começou em 2008 se não me engano 2009 por ali então era uma coisa que ainda ainda não tinha nada né quando muito a gente tinha 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 alguns textos online do André Bueno né sobre China Antiga tinha algumas coisinhas assim bem espaçadas pela internet e tinha um livro um livro de uma pessoa que eu acho que era era tipo muito curiosa que ela escreveu que chamava que era tipo China História e Cultura é tipo amplíssimo um livrinho minúsculo sobre a China inteira mas era o que tinha em português não tinha nada né quando muito a gente encontrava algumas coisas em inglês na USP né lá em Franca mesmo a Unesp eu encontrava tinha acho que dois livros sobre China que eram livros que eram traduções do francês e foi basicamente foi a base pro meu PCC que era do Jacques Guernet que eu usei que era China como que é História da Ascrição Chinesa China uma história uma coisa assim e era o que tinha o resto que eu consegui usar foi graças a muita pesquisa online conseguindo achar os materiais em inglês que estavam disponíveis porque isso não não dava né e aí também né outro sinal dos tempos hoje em dia a gente consegue estudar China através do português ainda é pouco mas é cada vez mais né 15 anos atrás você não encontrava quase nada 20 anos ainda menos então tem cada vez mais conteúdo sobre China sendo produzido em português e nisso congratulo vocês todos pela iniciativa de divulgação porque isso é extremamente importante né porque vai aparecer alguém procurando sobre as coisas no YouTube pode achar isso daqui pode achar legal pode ter pode vir me falar comigo pode vir falar com vocês por alguma razão e a pessoa a partir daí ela pode começar uma pesquisa porque não a gente que deu a cara tapa esses anos atrás né a gente talvez tenha sido ousado demais muita gente que tentou talvez tenha parado no meio porque a vida nem sempre permite a pessoa tem que sair da faculdade tem que trabalhar tem que cuidar da vida né a gente que está conseguindo continuar que está tendo esse esse trabalho de divulgação porque é um trabalho que talvez não é pago mas que faz muita diferença né ajuda muita gente que está interessada então é muito muito legal imaginar que as pessoas daqui a uns alguns anos já tenham um caminho carpido muito maior né porque a gente já está ajudando a abrir parte desse mato e abrir outras possibilidades também e eu não sei vocês pelo menos a Julio e eu a gente que vem de faculdade pública eu acho essencial que as pessoas da universidade pública devolvam as coisas à sociedade não fiquem só se preocupando em escrever livro para vender né tem que divulgar tem que tem que devolver à sociedade aquilo que a sociedade investe na gente tem muita gente que primeira chance que tem foge do Brasil vai trabalhar nos Estados Unidos na China mesmo eu já penso que o legal é a gente estar aqui tentar difundir no Brasil né tentar tentar melhorar a área de estudos chineses aqui mesmo quem sabe daqui a pouco a gente não tem inclusive mais graduações em chinês que só tem uma até agora é então a zica é essa da sobrevivência mesmo também né eu entendo que muita gente sai e aí acabe não devolvendo tanto para a sociedade brasileira porque não tem como sobreviver aqui né tipo tem a coisidade tem a coisa de espaço mesmo onde que a gente vai dar aula só tem uma graduação com alguns professores será que vai abrir concurso quando que vai abrir concurso se começarem a ter mais lugares focados em estudo de China mesmo e eu até já tentei me aventurar não em lugares específicos para estudo de China mas tentar me inserir em algum lugar que não tem foco em China para justamente trazer isso e normalmente eu sou negada porque não faz parte do perfil do lugar mas sim se começar a abrir mais espaço a gente consegue devolver fica muito mais fácil para a gente devolver também né mas a gente querendo ou não apesar de querer devolver pelo menos a gente tem que ser pragmático pelo menos é o que eu penso né eu vou para onde tiver emprego e onde tiver gente chamando também né mas a ideia era justamente exatamente isso que você falou é expandir sobre China para o Brasil para o brasileiro sair dessa perspectiva eurocêntrica achar que o mundo é só isso e que chinês só come cachorro e sei lá né essas coisas absurdas que a gente vê aí e tantas outras groselhas que a gente muitas vezes discute lá no grupo é justamente fazer esse trabalho de inclusive você falou né que uma dos laços numa parte da sua apresentação você falou que que dá para perceber alguns personagens que tem laço entre eles e esses laços sei lá por conta de terem se conhecido na vila ou por conta de ser um laço docacional eles são mais fortes do que os laços com governo por exemplo das pessoas com governo e que você se identifica um pouco com isso nesse sentido desde que eu morei na China eu acho que talvez vocês concordem e você também morou um tempo na China não sei se você vê dessa forma mas eu tenho para mim que a gente é muito mais próximo dos chineses em termos culturais do que dos estadunidenses por exemplo e assim não dá para falar dos europeus porque os europeus latinos eles têm uma pegada nessa coisa dos laços e das aproximações o meu orientador que também é orientador de doutorado do Carlos ele fala inclusive que os mineiros são meio taoístas e isso é uma coisa que valeria muito a gente conversar mas a gente aqui no Brasil muitas pessoas tendem a querer se ligar muito mais com os Estados Unidos e achar mais conexões com os Estados Unidos muito por conta de propaganda e a propaganda no sentido dos filmes de Hollywood que é uma propaganda muito forte mas a gente é muito parecido com o chinês esses laços essas relações e a importância que a gente dá para as relações o nosso jeitinho brasileiro que na China também se chama de guanxi enfim tem muita similaridade eu acho que a gente chama de jeitinho que muita gente critica mas que não não sei se é criticável isso tem a ver com os laços de se aproximar das pessoas eu acho que muito do que se fala sobre esse jeitinho é a famosa síndrome de vira-lata porque isso acontece no mundo inteiro isso é é muito generalizado várias culturas algumas só são mais fechadas em relação a isso não falam sobre isso abertamente mas tem a gente sabe que tem tem demais esse tipo de coisa mas voltando um pouco você já estava falando sobre a questão de divulgação outra coisa que eu percebo nesse tempo e dá para considerar que de tudo que a pandemia trouxe para a gente foi uma coisa que dá para chamar de compositiva que a gente percebeu que o online aproxima muito e o online abre muita possibilidade não sei se vocês participavam de grupos que tinham discussões online antes mas esse tipo de coisa inclusive com oferecimento de cursos online de mandarim como é o caso do Confúcio que eu dou aula hoje em dia tem coisa demais sendo oferecida inclusive eu já fiz curso curso da China online um curso de Macau um curso da faculdade de Hubei um curso de tradução tudo online porque hoje em dia o pessoal percebeu que isso conecta muito isso abre muita possibilidade e os cursos que buscarem crescer e não se abrirem para o online estão fadados ao fracasso a verdade é que a oferta do online possibilita que muita gente muita gente que não teria condição de fazer isso de outro meio faça e como o celular hoje em dia é uma coisa muito difundida o smartphone cada vez mais um celularzinho com câmera um pacote de dados online você consegue fazer muita coisa então está cada vez mais amplo isso chegando cada vez mais lugares e a gente tem esse papel de divulgação da China porque como você bem disse a gente é inundado por cultura estadunidense querendo ou não a gente liga a TV está passando o que? um filme dublado dos Estados Unidos a gente liga o rádio está tocando uma música em inglês a gente está falando com a pessoa a pessoa começa a usar o termo em inglês usar, falar porque o meu briefing eu vou ter o meu schedule porque isso e aquilo você tem que mudar o mindset mindset blue pill tem um monte de coisa nesse sentido é então restartar tem muita muito muito analogismo assim tem bastante coisa nesse sentido e a China apesar de tudo ainda é vista muito como exótica a gente sei lá eu eu me afastei um pouco de notícias para não sobrecarregar minha cabeça mas eu geralmente dou uma lida nas manchetes todo dia para saber o que está rolando e aí está tendo aquele desastre ambiental ferrado nos Estados Unidos e você não vê uma manchete sobre isso uma manchete só que aí se acontece qualquer coisinha curiosa na China isso vira notícia isso vira porque a China é aquele país esquisito aquele país bizarro da outra cultura lá mas a gente não vê uma notícia negativa sobre os nossos vizinhos do norte aqui porque a nossa a nossa imprensa ela é vassala deles a gente sabe disso e a gente para conseguir ter contato com coisas da China a gente precisa ir atrás isso não cai no colo a gente precisa pesquisar a gente precisa ir no YouTube procurar a gente precisa baixar o aplicativo que o Google vai falar ah esse aplicativo chinês aqui vai roubar seus dados ah porque você não faz isso né Google tipo isso então a gente precisa e precisa ter esse esforço muito grande de ter esse contato porque não é não é uma coisa balão chinês pois é agora aquele desastre ambiental lá cadê cadê na mídia né esse balão meteorológico aí os ufos e tem gente que está comparando esse desastre dos Estados Unidos com Chernobyl né e tem umas comparações muito legais nesse sentido tem alguns grupos no Instagram que falam tanto sobre isso mas e é isso né se tivesse sido o mesmo desastre na China nossa se fosse isso na China primeiro ia ser culpa do Partido Comunista qualquer coisa que acontece na China é culpa do Partido Comunista é o autoritarismo do Xi Jinping é o Xi Jinpingismo como que é a gente fala assim quando é ruim é culpa da China quando é bom é mas a que preço tem que ver isso exato então não tem como a gente nunca vai ver uma notícia positiva na China na nossa grande mídia e nisso a gente tem a vantagem de ter essas redes sociais hoje em dia principalmente Instagram a gente pode ter contato com muita notícia vindo de outras fontes fontes não hegemônicas porque se a gente for ler G1 se a gente for ler Folha você olha lá agências de notícias quais são? BBC Reuters tem a a francesa tem a Estados Unidos então você tem as quatro maiores agências que são desses países ocidentais Estados Unidos e seus vassalos então a gente vai ver o que sobre a China e aí fica essa coisa de eles são isentos como se houvesse isenção pois é o velho mito da notícia isenta parcial isso não existe a gente que estuda essas coisas de humanidade sabe que sempre sempre tem um lado de alguma forma de outra inclusive falando sobre isso estava lendo uma pessoa que é jornalista e falou justamente isso fui treinada na faculdade de jornalista de jornalismo para ser imparcial mas o que ela tinha escrito ela até tentou não fazer comentários mas dá para ver que em alguns momentos uma escolha de palavra já coloca lá já imprime no texto uma perspectiva só que não é imparcial sim inclusive quando a gente mexe com tradução a gente percebe como uma mudançazinha de palavra uma mudança sintática uma ordem de palavras pode alterar sentido faz toda a diferença isso muda totalmente a forma que a pessoa interpreta o texto e a gente como tradutor tem que tomar muito cuidado porque eu tenho minhas personagens favoritas então eu preciso tomar cuidado para não favorecer elas no texto porque não está ali então precisa ter sempre essa fiscalização para não colocar o que eu acho que é diretamente no texto para não tentar corrigir o texto porque eu tenho acesso a informação histórica não tentar corrigir o texto mas eu posso por isso uma nota por exemplo que é uma possibilidade que a gente tem sim com certeza já deu pra passar isso aí gente eu sei que a gente continuar falando eu vou porque esses temas para mim são muito legais a gente saiu um pouco do treino começar a falar um pouco mais sobre coisa contemporânea sobre China política que é outro tema que eu adoro também discutir eu tive China até o fim aí porque venceremos mas é isso sobre o três reinos se alguém tiver mais alguma questão vai ficar à vontade também parece que não ah tem isso mesmo é mas a gente ainda tem muito uma mentalidade comum de tradução como precisando ser fiel né isso é uma das piores coisas que a pessoa pode falar sobre uma tradução porque o texto não é fiel só que pensa fiel a que a pessoa pode ter pode ter se atentado por exemplo pensando na poesia ela pode ter sido fiel ao ritmo e perdeu a rima pode ser fiel a rima e perde a métrica não pode ser fiel em tudo a única tradução fiel é a cópia você copiar palavra por palavra do que a pessoa pôs ali e vai ser para a mesma língua não tem como toda tradução tradução traz escolhas individuais traz escolhas do tradutor então tradução está potencialmente errada esse é o fato é uma da uma ciência é uma coisa muito mais artística muito mais imprecisa então a gente tem que ter em mente que toda tradução ela pode ser feita nenhuma tradução é definitiva e é bom que tenha mais de uma tradução da mesma obra eu talvez esteja sendo o primeiro a querer traduzir o três reinos mas eu espero demais não ser o último eu espero fazer essa tradução eu quero terminar publicar o livro inteiro e que depois alguém fale olha não gostei das escolhas vou retraduzir e faça uma outra tradução que critique onde tem que criticar elogie onde tem que elogiar e que a obra continue sendo publicada porque quanto mais uma obra é traduzida e publicada mais ela tem relevância essa necessidade de retraduzir mostra que uma obra é importante hoje não à toa a gente tem tanta tradução do Manifesto Comunista até hoje porque será segundo livro mais importante do mundo praticamente só perde da bíblia porque tem um bom tempo de vantagem mas a relevância mostra e isso porque a gente ainda tem na China esse é só um dos quatro romances clássicos a gente não tem nenhum deles traduzido por português a gente tem quando muito a gente tem umas coisas tem o Confúcio aliás tem o Analetos tem o Daltatim a gente tem o clássico do Sábio do Sul um pouco de poesia a gente tem um pouco do Luxin mas o resto a China ela tem três mil anos de história escrita tem muita coisa escrita aí que a gente não tem traduzida então é trabalho para gerações de pessoas fazerem então tem tem que fazer tem que traduzir tem que retraduzir espero muito no meu tempo de vida ver os quatro clássicos traduzidos pelo menos porque não à toa são os clássicos eles são as obras fundamentais de uma mentalidade até porque eles são eles são parte do imaginário comum e dentro dessa questão do imaginário inclusive o Thais Reinos tem privilégio porque é uma obra muito mais conhecida muito mais acessível muito mais do gosto dos jovens porque ele é muito mais tem mais ação tem guerra batalha tem uma pessoa tapeando a outra e por aí vai enquanto as outras elas são acessíveis talvez um pouco se bem que o Shioji também é é bastante apreciado somente por crianças porque ele é mais tem mais mágica tem mais coisa assim especialmente aquela aquela série clássica dele que é bem legalzinho de assistir embora hoje em dia seja meio boba né mas aí você entra por exemplo no Ron Lomand ele já é uma coisa mais adulta né já não tem tanto tanto apelo para um público mais amplo é mais erudito ainda assim espero demais que essas coisas venham a ser traduzidas nos próximos anos junto com outras obras também né não precisa só ficar nos clássicos porque tem tanta coisa sendo produzida hoje mesmo e que não chega para a gente para a barreira linguística e barreira cultural né mas a gente encontra online por exemplo tem muito site chinês que é dedicado a esses autores iniciantes eles vão lá escrevem os textos dele online mesmo tipo num PXT publicam online as pessoas vão curtindo vão curtindo vão lendo e algumas delas se tornam anime se tornam séries se tornam filme né então a produção cultural chinesa ela é gigantesca e a gente está ficando de fora disso porque a gente não tem acesso linguístico e não tem esse contato cultural né que é de certa forma impedido mesmo de acontecer pelas questões políticas que a gente já bem sabe a gente não perde uma chance para falar dos Estados Unidos né o Rúdio diga perguntinha vamos lá tradução direto direto do chinês clássico ou sei lá simplificado contemporâneo para o português contemporâneo existem estão aparecendo no Brasil cada vez mais esse tipo de tradução mas junto com isso vem mais uma outra probleminha vamos dizer assim né a gente discuta essas coisas lá no grupo assim e mexe e volta o mesmo assunto enfim né ninguém nunca resolve nada né mas a gente discute pelo menos como é que você vê por exemplo o fato de existir traduções direto do chinês clássico para o português contemporâneo e existir traduções de traduções seja do inglês do francês para o do contemporâneo de traduções dos clássicos para o inglês e traduções do Brasil brasileiras né do inglês para o português que são em maior número pergunta é seguinte a tradução direta do chinês e português ela é necessariamente melhor ou não ou uma tradução indireta pode ser melhor ou não ou a gente esquece melhor e fica um negócio mais complexo vamos dizer assim como é que você vê isso daí complexo mesmo eu diria que a pensando primeiro no porquê a gente tem essas traduções elas vêm muito da da questão de uma de uma procura de uma demanda geralmente de mercado mesmo a gente tem esse crescimento de uma a gente tem esse crescimento aí de do interesse por chinês só que a gente não tem pessoas treinadas para fazer tradução do chinês então as pessoas fazem aquelas fotos as companhias contratam pessoas para traduzir do inglês mas a gente também não tem como averiguar como que é a tradução do inglês como que é a qualidade e aqui uma cutucada mas não como essa uma coisa que eu já percebi conversando com colegas que fizeram tradução por exemplo do árabe a pessoa fez tradução do árabe para o português e ela foi fazer cotejo com uma tradução que já existia daquele texto árabe para o inglês muitas vezes o texto inglês ele simplesmente cortou partes do texto árabe sem falar nada então você tem algumas alterações que as pessoas fazem no texto porque elas acham que elas podem esconder isso então a pessoa tem que saber quem é a pessoa que ela está traduzindo mesmo que seja uma pessoa que traduziu para o inglês e idealmente seria legal se ela tivesse algum conhecimento da outra língua por mais que ela fala meu chinês é ruim eu estou sei lá eu estou no nível do HSK2 porque é um nível bem básico do chinês e aí ela fala eu quero ler esse texto chinês então eu vou ler o inglês como intermediário e vou tentando acompanhar com o texto chinês legal mas também tem a questão tipo beleza a pessoa vai traduzir diretamente do chinês mas a pessoa sabe escrever direito escrever bem escrever um bom texto literário talvez uma tradução que vem do inglês ela seja uma tradução muito mais fluida do que uma tradução direta do chinês por mais que a tradução do chinês para o português ela seja mais próxima ela consiga pegar algumas questões de linguagem consegue fazer uns trocadilhos que está no chinês a pessoa consegue adaptar que ela consiga estar mais perto daquela linguagem do chinês mas às vezes a pessoa escreve mal porque isso pode acontecer a pessoa ela escreve de um jeito que não fica bom naquele estilo de texto então também tem a questão da qualidade da pessoa como autora porque a pessoa que traduz ela não é só tradutora ela é autora se ela não tem uma escrita que flui legal uma escrita que pode ser bem lida o texto por mais fiel de novo por mais que ele se mais que ele se se aproxime do chinês ele vai ser um texto chato então a pessoa vai ler a tradução direta do chinês vai ler a tradução do inglês para o português e falar essa tradução está melhor porque ela flui melhor e tem também nesse sentido talvez voltando um pouquinho o ponto a questão de traduzindo para quê qual que é a função desse texto dentro desse contexto que a gente está em que os textos chineses são mais buscados as traduções do inglês para o português elas podem abrir portas a pessoa traduz do inglês para o português o texto chinês e aí a editora percebe olha esse texto que é do chinês que é um texto chinês ele está tendo uma procura legal e se a gente for atrás de traduzir mais coisas e aí percebe que não tem tanta coisa em inglês e resolve pegar uma coisa do chinês ou então a pessoa ela ou então ir diretamente atrás do original daquele texto chinês por que não e a gente que está trabalhando na área de tradução a gente está começando a aparecer ainda somos poucos somos muito loucos para o português e essas coisas também porque traduzir do chinês não é uma coisa muito fácil porque ainda mais quando envolve questão de dialeto gente quando envolve dialeto é absurdo e difícil são uns vocabulários muito 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 específicos que a gente só consegue encontrar o que significa fazer umas pesquisas muito loucas pelo Baidu tipo o que significa tal coisa no dialeto de tal cidade a pessoa te explica o que aquilo significa e você traduz porque você tenta você busca uma palavra porque muitas vezes não dá é muito muito complicado quando a gente precisa lidar com questão dialetal quando a gente está falando só de mandarim do mandarim padrão é tranquilo a pessoa às vezes faz uma outra coisinha aqui coloca um pouco de dialeto para dar um tom um pouco mais local igual alguém que talvez vai escrever um texto em português escreve escreve sei lá mano aqui escreve guri ali para dar um certo tom local mas ela não pode exagerar nisso senão o texto fica muito marcado fica difícil de ser traduzido eu fico só imaginando a dificuldade da pessoa que traduz que mora em rosa para inglês para alemão porque gente a gente precisava traduzir aquilo para o português porque é muito difícil para o português no dia a dia é dificílimo de ler mas a gente como brasileiro sabe depois que você lê se você insiste você chega ali na página 50 60 aquilo flui que parece natural porque é nossa língua a gente consegue a gente começa a entender a sintaxe dele mas para colocar aquilo numa língua estrangeira a gente deve ser absurdo eu só consigo imaginar as dificuldades mas espero ter respondido então que sim tudo é possível maravilha manda outra então já que depois vai ter que editar para colocar no YouTube já estamos aqui há um tempo tranquilo outra pergunta é a seguinte como é que você se vê então como se você se vê também não se vê assim como é que você se vê então como um brasileiro traduzindo o chinês clássico para o português do Brasil no Brasil sendo que assim a gente tem uma tradução vamos dizer assim uma tradição de tradutores brasileiros onde assim tem discussão e tudo mais por acaso você chegou a dar uma olhada nas discussões brasileiras sobre a tradução de um texto clássico chinês para o português chegou a dar uma olhadinha nisso daí você está se referindo ao Haroldo de Campos ou algo mais contemporâneo porque a minha opinião nesse caso é um pouco mais polêmica eu sinceramente não gosto do Haroldo de Campos eu sei que isso é quase um letra da majestade para muitas pessoas da área de letras e eu considero que o que ele faz por exemplo porque ele não sabia chinês gente eu considero que se você não sabe uma língua você não traduz essa língua você não está traduzindo você está fazendo outra coisa aí a gente entra na questão que tem que voltar na história da tradução dele com chinês porque ele ele era muito fã do Astro Pound o Astro Pound ele era um nazista que se mudou para a Itália por causa disso então aí a gente já tem uma questão complicada o Astro Pound mesmo não sabia chinês ele herdou os livros de um pesquisador japonês que era o Ernst Fenelosa o Fenelosa não lembro agora o nome então ele herdou isso ele foi naquela questão do ideograma odeio usar ideograma para falar porque é muito orientalista é muito simplificador eu não gosto então aí você tem o livro do Harold Campos ideograma e aí ele tenta fazer toda uma questão que eu acho que é meio misticizante isso me incomoda um pouco porque quanto mais eu olho para a língua chinesa quanto mais eu vejo como ela funciona mais eu vejo como a língua chinesa é materialista as pessoas olhavam para as coisas e transcreviam e meio que usavam aquilo elas escreviam elas faziam pictogramas é muito material a cultura chinesa essa coisa essa coisa mais inclusive o confucionismo ele é muito materialista a Júlia talvez me corrija o confucionismo ele se negava a falar sobre questões espirituais ele não queria falar a Júlia fez uma cara boa eu enxergo ele muito como mais uma pessoa mais da prática ele fala lá ah mas espíritos eu não vou falar sobre isso então ele deixava de lado era muito mais uma questão da vida cotidiana uma questão da da atitude no mundo né talvez 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 tenha sido um equívoco não vamos dizer pragmático não materialista senão a gente pode estar sendo anacrônico também mas a cultura chinesa ela é muito focada no de modo geral né ela é muito mais uma cultura material em nome de talvez não materialista e ainda que tenha sentido da espiritualidade a espiritualidade ela nunca foi uma coisa tão primordial assim como por exemplo na cultura ocidental em que você tem mito de criação mito de criação é praticamente a base aliás de criação e de destruição né base da cultura ocidental que é uma cultura cristã na cultura chinesa o mito lá do Bangu da Niwai são coisas posteriores são coisas que vieram muito depois né porque os mitos digamos os mitos fundadores da China são mitos de são mitos do governo mitos do controle sobre a natureza não mitos de criação a gente tem os imperadores mitológicos lá que controla a enchente e tudo mais né então a gente tem uma cultura uma uma diferença nesse sentido um tanto quanto quanto grande eu talvez tenha fugido da sua pergunta você pode recapitular alguma parte que eu não respondi eu falei demais e talvez eu tenha me perdido não tranquilo é que me pergunta assim se por acaso você chegou a ver alguma coisa sobre vamos dizer assim o pessoal da sei lá da Ceciela Meirelles que ela traduziu o Machado de Assis o então o Machado de Assis pelo que eu sei ele traduziu do francês poesia chinesa né não foi direto do chinês também mas essas essas discussões entre os autores mais antigos eu não cheguei a ler eu só li realmente o Haroldo de Campos no livro que ele tem lá o ideograma e ele tem um outro texto em alguns livros acho que não é no Metalinguagens ele tem um texto em que ele fala sobre poesia chinesa e de novo gente se você você não traduz uma língua que você você não conhece o que ele estava fazendo estava brincando de interpretar os ideogramas né pensando que aquilo são interpretações de ideias tudo bem dentro do todo de caracteres chineses tem ideograma tem você tem cima baixo dentro fora você tem coisas que apresentam ideias que são coisas mais abstratas mas dentro do todo dos caracteres o percentual dos ideogramas é muito pequeno eu acho que o professor proviano lá da letras inclusive falava sobre isso eu lembro de uma aula dele que ele fala que tem seis tipos de caracteres faz muito tempo já tem mais de dez anos isso e minha memória derreteu com doutorado então eu não lembro muito mas eu lembro de o pictograma que é o que você estava falando em relação a conexão do chinês com a realidade o chinês é bem menos abstrato tem o pensamento mais conectado com a realidade e aí dos ideogramas dos pictogramas e da junção de alguns pictogramas que surgem alguns ideogramas também e aí também tem o sonograma ou fonograma não lembro como chama e tem três olhos que eu não lembro direito mas são vários tipos de caracteres juntando no grupo maior de caracteres e como você falou os ideogramas é um tipo de caracteres é o quem divide em seis categorias é o e aí ele divide em pictograma indicativo que seria acima abaixo aí tem o ideograma composto tem o ideofonograma que aí sim aí é 80% é ideofonograma então uma parte traz a ideia e a outra é a pronúncia e aí é a maior parte e aí depois tem outros dois lá que o próprio dicionário não consegue classificar muito é de falso empréstimo mas a maior parte ali é ideofonograma então se fosse falar era mais era mais mais preciso falar ideofonograma do que ideograma sim vem por aí mesmo esse de acho legal se não me engano esse livro é da dinastia arcada não é? então a gente vê que o negócio é de dois mil anos atrás uma dessas categorias ninguém sabe exatamente o que é tem essa do empréstimo por exemplo o característico se não me engano ele vem de um pictograma que é uma raiz que era uma raiz então as pessoas desculpa era o one que eu acho que era de escorpião de dez mil então a gente tem bastante nesse sentido porque alguns caracteres eram vou dizer alguns caracteres eles eram muito pouco usados para um sentido então as pessoas pegam porque ele tem o mesmo som e usam para o outro e aquele sentido antigo se perde então o Poo se não me engano o Ju Ju do chinês antigo que era o nome de um rio com radical de água e foi usado para significar você porque antes era tudo de mulher então ficava confuso se era mulher ou se era você então teve essa questão de empréstimo entre outros também o pictograma o que você chamou de o próprio nome em si eu traduzi de um livro em espanhol que eu achei coerente mas mesmo em português mesmo esses nomes assim ele não tem uma padronização de nada inclusive isso é uma coisa que falta muito do que a gente estuda de China não tem nenhum tipo de padronização até tipo como se referir a dinastias períodos históricos não tem um padrão criado pelo que eu percebo geralmente as pessoas usam a Wikipedia como padrão e a Wikipedia ela traduz do inglês o pessoal pega o texto do inglês traduz de qualquer jeito então fica uma coisa meio ruim mas a Julia citou o professor Mário e talvez ele seja a principal referência de um brasileiro que traduziu do chinês mesmo e tem essa experiência e ele tem um outro artigo perdido por aí que a gente encontra online encontra alguma revista da USP ele e também outra pessoa que escreveu que é brasileira era a professora Marcia Marcia Schmaltz que faleceu há uns sete oito anos atrás mais ou menos e ela a gente encontra também alguns textos dela online mas isso considerando pessoas brasileiras que estudaram chinês e sabiam do que estavam falando pessoa brasileira que leu um francês ou leu um inglês ou achou legal aqueles desenhos e começou a querer tirar significado daquilo para escrever poesia eu acho que isso não conta eu sei que é só isso por exemplo do pessoal da letra se eu ouviu falando mal do Arolo eu sou escrachado ali dentro mas para a poesia brasileira seria muito bom para a poesia chinesa eu acho que não dá para a gente levar em conta uma pessoa que nem sabia a língua que ele estava traduzindo acho que isso não dá para levar em consideração não por mais que a poesia seja boa não sei classificar se a poesia é boa ou não é não estou falando de qualidade poética estou falando de isso é uma tradução eu diria não só comentando eu concordo com o que tu falou em relação ao carácter chinês teve um trecho do Mense que eu estava tentando traduzir uma época que era aquele dos quatro germes dos quatro como é que como é que eles traduzem também é que assim nas traduções em inglês eu tinha achado como o nascedor das virtudes do Li do I do Jando e naquele trecho do Mense ele usava esse toan de germe só que eu nunca tinha traduzido como germe nunca tinha achado tradução e aí eu tentei estudar esse carácter e aí eu vi tem aquela parte que é o que simboliza algo em pé de uma posição ereta em pé que seria a ideia do germe mesmo aquela pontinha que está saindo e aí depois você tem a da montanha e se eu não me engano aí em cima a montanha e tem embaixo como se fosse aquele de barba e aí eu comecei a entender aquele caractere e eu falei poxa mas é germe e o germe ele traduz melhor o que o Mêncio estava querendo dizer com aquilo então eu sempre olho para esse chinês arcaico nesse sentido assim parece que ele tenta transmitir melhor a ideia parece que a pessoa tem que refletir um pouquinho sabe tem aquele parece que a conexão é maior ela olha para aquele caractere dá uma filosofada rapidinho acho que é isso então e aí nesse sentido eu concordo bem contigo aí do que eu estudei parece que tem uma relação maior sabe a abstração é menor sim tem muito caractere que você consegue ver que ele foi realmente um pictograma a pessoa ela buscou representar aquilo que ela via na realidade então a gente tem os caracteres básicos lá pessoa sol lua etc e tem os caracteres mais complexos que parece que eles estão tentando transmitir eles meio que se compõem para passar uma ideia mais complexa e eles não são nem os caracteres associativos como mim porque é sol e lua passa a ideia do brilho mas tem alguns assim que que trazem trazem bem essa representação muito mais visual muito mais material e não é aquela ideia de abstração mundo das ideias que quando a gente fala ideograma parece que a pessoa está falando disso está falando de tudo é uma ideia a ideia de cachorro aí você pensa no Platão falando das ideias de cachorro está bem longe disso pelo que eu vejo e como você mesmo falou a grande maioria dos caracteres hoje em dia são os caracteres que você tem um componente pictográfico um componente aliás, perdão um componente semântico um que busca passar uma ideia de significado e um fonético que muitas vezes não tem nenhuma relação com aquilo então, por exemplo quando eu vou dar aula a gente tem que explicar por que o caractere má de mãe tem cavalo mãe é cavalo? não, gente vamos olhar para isso aqui e vamos entender a composição porque senão o pessoal fica achando que mãe tem a ver com cavalo e tudo mais tem que abstrair um pouquinho nesse sentido também bom a gente está com o tempo pessoal pode decidir se quer continuar um pouquinho mais ou se a gente para por aqui a gente já passou do tempo vamos dizer assim regulamentar digamos assim que é o tempo de uma hora e meia a gente estabelece a gente estabelece o tempo de uma hora e meia padrão porque as vezes o convidado precisa sair precisa fazer outra coisa mas se o pessoal reservou um tempinho mais para a gente conversar mais e a gente ir a longe e tudo mais então a gente fez um padrão quando a gente passa aí fica o critério do pessoal se o pessoal já está belezinha o pessoal já está meio cansado ou não aí a gente encerra ou não o que vocês acham está belezinha o pessoal está cansado feita-feira à noite feita-feira de carnaval praticamente mas se alguém tiver alguma pergunta e queira fazer depois a gente pode ficar à vontade para me procurar também em privado não tem nenhum problema inclusive indicação de material esse tipo de coisa onde que a gente pode te achar? Instagram principalmente por mais que eu não publico muito eu não tenho muita paciência para a rede social que é arroba ruderickpaixão tudo junto ou e-mail ruderickpaixão arroba usp.br pode ser dos dois jeitos à vontade tá então é isso aí gente podem ficar à vontade qualquer coisa estamos aí Julia está falando maravilha eu falei que eu já vou adicionar no Instagram aproveitar que você falou o nome é facinho de achar foi esse nome um tanto quanto diferente né infelizmente não tem muito como errar então bom então se o pessoal estiver com estiver satisfeito satisfeito assim maneira de falar né porque a gente assim demora um pouquinho para se reunir e conversar e na hora que isso acontece a gente quer que vare a noite vamos dizer assim no caso essa conversa numa mesa de bar tá calor nossa eu tava pensando isso todo mundo morasse na mesma cidade num restaurante chinês uma coisa que eu conheci todo mundo aí pela internet né mas eu queria mesmo um dia poder reunir a turma e encontrar pessoalmente quem sabe a gente não faz isso aí um dia que tiver algum congresso sei lá em alguma sem dúvida sem dúvida sem dúvida o trabalho que você tá fazendo né pelo vamos dizer assim pela contribuição inédita que você tá dando pra gente aí né e é isso daí cara tudo maravilhoso brigadão pelo pelo seu tempo pelo seu dedicar um tempinho pra gente e a gente eu que agradeço agradeço demais pelo convite pelas perguntas pela interação e quando precisarem quiserem de novo só chamar a gente arranja um tempinho na agenda então aí maravilha valeu pessoal obrigadão valeu gente tchau tchau